A CIDADE NO BRASIL Jogando com o Galius Ah, bom eu sou o Galius Tô atualizando meu PC Galius usa Windows Basicamente Nós temos o Evel jogando com o Grigori Cada um fala uma maneira diferente Oi gente, desculpa aí meu celular tá foda Hoje Eu sou o cultista do grupo Arqueiro Esperando morrer hoje Que a gente chegou na sessão passada Tava tendo uma treta aqui Espera sair vivo disso E depois nós temos o Jesus Jogando com o Morkant Pai de Cristo Eu sou o Tomate Jesus Eu tô jogando com o Morkant E eu tô feliz Magarai Porque eu tenho uma arma de haste E na minha frente tem seis cavaleiros Eu vim pronto pra isso, cara Alex Tô empolgado Depois nós temos o Peppa Jogando com o Feiticeiro e Leon E aí galera, aqui é o Peppa Feiticeiro do grupo Estou atualizando meu spellbook Então... Próximo... Depois nós temos o Fael Jogando com o Dalek E aí pessoal, eu sou o Fael Jogando com o Dalek Ele costumava ser um assassino louco Agora ele só... Conheceu Jesus e... E agora ele tá comportado Só me deixa claro Tem mudanças mesmo nesse grupo, hein? Ele não quer ser beijado hoje Com uma ação completa Com uma ação completa Com uma ação completa E por fim nós temos o Max Jogando com o Craig e as modelos Valerian Fawkes Boa noite gente, aqui é o Max Eu continuo resfriado E eu não sei o que eu tô fazendo aqui com esse grupo Honestamente eu não sei Bem... No último grupo Vocês finalmente Chegam As portas do Forte Arrego Que é basicamente Uma pequena... Uma antiga prisão De Kelyax Que fica ao... No topo de uma colina Que... Envolvida por um pequeno riacho E assim que vocês chegaram aqui Vocês viram criaturas se degladiando no céu Mais especificamente Uma Erinis Enfrentando um cavaleiro Do Ordem da Luz Montado no hipogrifo Vocês viram ele jogando uma flecha no cavaleiro assim Ele levanta um escudo Barra a flecha E já está dando um charge nela com a lança Charge! E acerta no peito dela E ela cai no chão Cara, vocês estão basicamente No meio de uma grande batalha Entre a Ordem da Luz Da Luz não Nossa, agora o Reclamation A Ordem da Luz é Tormenta Entre agora o Reclamation E diabos Que saem do Forte Arrego Pelo que vocês sabem Aparentemente é um portal para o inferno E... Assim que vocês aparecem aí Nessa cantinha aí Um grupo de cavaleiros Ordem da Reclamation Meio que nota vocês aí E vira na direção de vocês Vou dar um bluff Vou dar um bluff hein cara Ele perguntou O que vocês fazem aqui criaturas? Vão embora! Posso dar meu bluff? Eu acho que eles não estão vendo o Dalek Eu acho que eles não estão vendo o Dalek Mas a gente veio assistir Não, a gente veio ajudar vocês Cadê suas credenciais? Credenciais Cara, só vim ajudar Eu vou pra frente Eu pego Eu vou pra frente Eu pego a carta assinada pela mulher Com o símbolo dela Eles pegam assim E olham assim meio assustados Venham conosco até o acampamento Dalek não tá visível não, tá? Tô tentando Mas esse mapa tá... Grande Tá pesado Eu olho pro Falcons Com uma cara de O que você tá fazendo? Mas não falo nada Tipo O mapa tá pesado pra vocês? Eu acho Aqui tô normal É, vai tá carregado Aqui tá muito boa, vim Cara, o mapa aqui só tá comprido pra mim Não tem tanta sombra assim, não Não pode ser só o Roll20 que ela tá largo Cara, tem jogo Roll20 Beleza Vou esperar o músico voltar Mas vocês Nessa área que vocês estão agora A trilha estreita um pouco aqui E se dobra para o oeste Enquanto uma fortaleza em ruínas De pedras cinzentas E madeira Em decomposição Surge ao sul Situada no topo de um barranco Ingrim de terra e pedra Cercado por um estreito córrego Que vem da floresta Fumaça escura Escapa para o céu A partir da torre de pedra Arruinada no forte E o som de aço ecoa De dentro das suas muralhas Então Vocês veem Evitamente vocês veem O golpe de um cavaleiro Bater num demônio Num diabo e tal Bem, e vocês vão caminhando né Eu não sabia que tava no post to talk E vocês vão caminhando né E vocês veem os Esses cavaleiros Olhando pra vocês com muita desconfiança Eles não acreditam muito Que eles estão aqui pra ajudar Mas a carta diz que vocês estão Então eles estão apenas Observando E Aqui na frente Tem Um pequeno barranco né Que divide A parte em dois Aqui embaixo Tem um pequeno acampamento De guerra Enquanto ali na frente Junto com o rio Vocês chegam num pequeno A gente não dá pra ver na verdade Não tenho certeza Vocês não sabem o que tem lá Mas Aqui no acampamento Vocês veem Tendas Caixa de suprimento De madeira E uma grande fogueira Formam um acampamento militar Nessa clareira da floresta Que um dia Fora um lugar agradável Tipo agora É um acampamento militar Então tem Alguns cachorros Que assim que vocês Colocam o pé aí Eles já viram Porque vocês começam a rosnar Qual que é a direção do vento? Ahn Norte, sul, leste, oeste Tá pro sul Tá, eu vou ficar aqui Não, desculpa Norte, sul, leste Tá no leste Ele tá indo pro leste Ou ele tá vindo pro leste? Isso, tá indo pro leste Tá vindo pra cá? Isso Ah, então eu vou ficar por aqui mesmo Tô contra o vento E você vê E você vê Essas 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 Pessoas aqui Nervosas E vão até vocês Alto lá O que vocês querem aqui? E vocês vêm Um sargento Deveu ser que o ambiente me interessa em vocês Mas eu acabei de falar Por que que não tem ninguém escoltando a gente? Ô cara Toma a carta, cacete Você percebe que eles são aqui guardando e entraram na floresta Eles olham assim Desconfiados Pra vocês Chame A Emilaine Pra ver isso Ela grita Pra as pessoas lá atrás A questão verdadeira é Que raios de nome é Emilaine O pior, Morcante, é que você lembra deste nome É, como esquecer, né? Tipo, Emilaine Era basicamente o nome de uma Uma membra da Gloss Reclamation Mas era alguém que você nunca deu muita importância, sabe? Tipo, era uma soldada rasa Que parecia muito mais preocupada em manter a segurança dela E seus caixos lindos Ruivos E de realmente lutar e combater Você acha estranho ela estar na posição de comando? Você acha muito estranho? Eu falo isso pro Fawkes baixo Essa Emilaine O nome é desconhecido Pelo que eu lembro Ela é uma dungeon Mais que interessada em segurança Mas é o tipo de pessoa que sobe rápido nos ranks Então espere alguém com alguma síndrome do poder pequeno Algo similar É, mais um E vocês veem ser nossa cabana maior aqui Uma mulher Bonita Uma madura Reluzente Em direção de você É bonita não Depende do gosto Depende do desenhista Pode ser um homem de peruca Pode ser um homem de peruca Pode ser um homem de peruca Os padrões da aventura ela tá bonita Mas não tá muito bonita Os padrões da aventura ela tá linda, cara Parece um finalista do RuPaul's Drag Race, cara É a Xangela. E ela sai da caverna assim, ela olha pra vocês, vê que vocês são um grupo bastante, não posso dizer, imponente, né? Tem um Hell Knight com vocês, tem um Morcante, tem uma lança enorme, e o Falco chama atenção com o armador que ele tá usando. E ela fala, o que vocês querem aqui, servos de Asmodeus? Eu entrego a porra da carta. Entrega pra ela assim, ela olha assim a carta, olha... F*** rude! Ela olha assim a assinatura, ela fica indignada. Vocês podem ter permissão para entrar aqui, mas não para ficar no acampamento. Fiquem ali fora! Não são bem-vindos aqui, criaturas! Hã? Vão embora do acampamento, vocês não são bem-vindos aqui. Vocês anotam um certo medo dela, viu? Falso. Tem alguma coisa errada, eu dou alguns passos pra frente. Tipo, não tem ordens aí da sua comandante? Ela dá um passo pra trás assim... A comandante não está aqui no campo de batalha para ver o que tá acontecendo! Pode ser uma situação muito perigosa! Vão embora! Vão embora! Vão embora! Vão embora se não querem problemas! Vão! 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 Tive o trabalho inteiro de falar com a mulher, é pra chegar nisso. Tipo, as outras soldadas tão olhando assim meio sem entender o que aconteceu, não sabe? O Morcante tá imensamente satisfeito em ver um soldado raso incomodando oficiais, né? Eu matarei vocês mais tarde, mas vamos ver aqui do Fawkes. Eu tô pedindo explicações, mulher. Explique-se. Tem ordens aí pra gente destruir os diabos. Eles já estão sendo cuidados pela glória e reclamation. Vou embora, vou precisar de ajuda aqui. Você vê um paladino caindo lá no fundo. É, tô vendo que tá fazendo um bom trabalho mesmo, viu? Essa é a divisão do exército, que só observam. Cara, eu tô aqui pensando aqui. Tem alguém, tem outra pessoa. Eu falo em voz alta pro resto do... Tem alguma outra pessoa em comando aqui? Tipo, eu aponto na direção, mas isso aí parece um desastre. Tipo, eles falam, a nossa comandante máxima está lutando no momento. Ah, tá. E vocês não podem chamar ela? Tem, eu acho que ela está num momento enfrentando alguns diabos. Ela não tem como romper ela nesse momento. E se eu for naquela direção, vocês vão me encher o saco? Se vocês for naquela direção, nós iríamos atacar vocês. Aí ele fala, vou embora! Pariu, caralho. Cadê o nosso Hellmite pra dar a carteirada nessas lones? Eu tô aqui. Vou lá no cantinho, cara. Vou lá no cantinho, cara. Vou lá no cantinho, ou o cara fez, ou não falta, não vi? Eu preciso de você. Eu dei ordens pro Galeos, bota o medo de Asmodeus nessa mulher aí e fala pra ela fazer isso direito agora. Ah... Como que eu faço isso? Eu não estou inspirado. Galeos não está acostumado. Vixe que ela é aquele moleque. Tá, come aí. Seu fedelho. Tá, é... Rapidão. Tô achando mais kill aqui. É tipo o Kika ajeitando cabelo, né, cara? A gente fazia as coisas. Ou ele tá com aquela cara de por que eu não tô matando todo mundo mesmo. Né? Eu esperava mais do seu Intimidate. Eu também esperava. Eu falei que eu não tava inspirado. Eu acho que eu falei, né? Ela tá na sala. Se não querem atrapalhar o bom trabalho da Igreja de Omeday, vão embora. Vocês não estão bem-vindos aqui. Servos de Asmodeus. Lacaios de Keliaks. Ah, eu pergunto... Pox, não vale a pena matar logo todo mundo? Eu tava tentando fazer um negócio no cooperativo, sabe? Não deu certo. Talvez não precise matar todo mundo. Você não tem diplomacia bom, cara? Eu posso tentar diplomacia aqui, mas não sei se você vai receber bom. Caio, eu preciso saber. Gente, que tal coisa? Regras de combate. É... Regras de guerra. Eu quero chamar a mulher pra um duelo. Hum... Você pode tentar fazer. Programar pro Kizum. Classicamente, ela escolhe a arma, né? Ela desafia pra um duelo com trebuchets. Cada uma pessoa sabe que... Posso criar uma trebuchet, cara. Os Kizum é fazer. E eu tenho engenharia, eu posso superná-lo. Bora nessa. Você acha, Fawkes, o rolê of the response de vocês aqui, todo mundo, na verdade? Que ela não aceitaria uma coisa dessas. Ela tá comorrendo de vocês, sabe? Uhum. Fawkes. Você não vai tentar se tentar eliminar ela e dar intimidate no resto? Talvez não seja necessário. Ahn... Galera, o negócio é o seguinte. A gente tá querendo enfrentar os demônios. Diabos. Diabos. Os diabos. Vocês podem ficar no caminho. Vocês só vão atrasar a gente. Por favor. É muito melhor pra todo mundo se a gente só matar os diabos. Na pior das hipóteses, ela pode virar sua amiga também, papo. Mas por que você intimidou ela? Eu basicamente disse. A gente só os diabos. Por favor. Não façam vocês também. Não sejam também vocês nossos inimigos. Foi um diploma-se? E ela fala pra você. Você está tentando... Está tentando nos intimidar diante da grande general Viona? Vocês! Vocês são indignos! Peguem eles, soldados! E cachorros! E ela se escondendo na barraca quando ela fala isso. Meu Deus! Que mulher frouxa! Covarde! Os soldados... Dá um intimidante pra lá ainda, cara. Como ela conseguiu os cargos? Pois é. Os soldados, eles são leais, teoricamente. Eles obedecem a ordem de comando. Mesmo não estando exatamente muito satisfeitos com isso. Vocês percebem isso claramente. Eles sacam as espadas. E a gente aqui da frente fala. Se não quiserem provar do nosso aço, vão embora? E o que ele pega o arco e atira, né? Nossa. E pô, antes da gente conversar pra cada um e tudo mais. Só uma... A gente nós ficamos no nível 10 agora. Mas eu não lembro. Pathfinder, a gente tinha talento, quando é nível par, certo? Por causa da nível ímpar. Isso. Você ganhou um talento. Parabéns. Ah, então eu ganho dois. Um pro fighter e um pro geral. É nível ímpar, na verdade, os talentos. Ah, é nível ímpar? Ah, tá. Você ganha um todo nível pra ser fighter. Você ganha um par pra ser fighter e um nível pra ser nível. Ah, beleza. Beleza. Então, senão ia ter um talento extra aqui agora. É, cara. Todo nível é festa pra você. Cara, eu quero jogar um wall de fogo, mas eu quero jogar dentro da barraca. Como é que faz? Você taca? A barraca dá um bolinho de cover pra ela pra se esquivar. Não, mas eu quero jogar lá dentro, cara. É, eu quero queimar a barraca. Eu quero que ela espole lá dentro, entendeu? Olha, gente, vocês não vão gostar das minhas próximas ordens. Tá bom. Você quer dar uma ação livre, você pode fazer fora do seu turno. É. Você não pode reconhecê-los como humanoides, mas você pode falar. Droga! Olha, rendam-se e não serão feridos. Nos ataquem e sofram as consequências. A Gros Reclamation tem uma das normas que vocês conhecem bem e é que eles não se rendem. Uma das... Tá, eu não preciso que vocês se rendam, eu só... Não cumpram essa ordem. Eu não vim aqui bater em vocês. Hoje. Rola de flamacia e tem que rolar muito bem. Pra você conseguir dar... Eu vou ajudar, eu vou ajudar. Pede pra eles serem reais a causa dele, mas não é uma comade. E aí é uma porra da carta! Posso dar uma ajuda aí? Rola a missão de flamacia aí, Robins. Todo mundo rola de flamacia aí. O Dalek tá escondido. Ele não tá rolando... Caralho. Veja bem, gente! Eu acho melhor... A gente trabalhar junto... Do que eu ter que trabalhar contra vocês e depois contra os demônios. Vocês só eles não são nada! Já matou gente mais com vocês, para com isso, cara. É... Por que que o Gallius rola Intimidate de novo? Ele chamou todo mundo de Bob. É. Ah... Já quitamos nisso? Cara, tá viciado esse dado. Só tiro dois, pô. Morcantia acrescentou o do Gallius falando... E feios. Eu acho que eu rolei um resultado interessante. Falta, acho que o Peppa rola alguma coisa. Eu imagino que vai rolar que ele tá escondido. Não. Eu tô rolando só um Knowledge Local pras pessoas. Gente, por favor. Já tentei com a força, então vai com jeitinho. Mova os seus corpos vivos pra gente não ter que mover eles mortos, vai. Tá, então, só pra te avisar, Peppa. O seu Intimidate pareceu mais um diploma. Seu diploma, seu diploma é mais um Intimidate. Exato, exato, Peppa. É que eu queria dizer isso com o Intimidate, mas eu me enrolei todo e não consegui dizer isso com o Intimidate. Olha... Vocês percebem que os soldados aqui da frente estão muito ansiosos de atacar vocês. Eles falam... Não iremos atacá-los. Apenas não podemos deixar vocês passarem por aqui. Ordens da M-Line. Hmm... Mas eu preciso chegar no castelo! As ordens do nosso general é não deixar nenhuma criatura se aproximar enquanto ela combate a Ordens da Gloss Reclamation. Mas enquanto ela combate os diabos. Então, é... Vai ficar um papo bonito ali atrás. Você consegue ver. É... Ela é a do grifo? Não, ela monta um unicórnio. Do grifo é apenas um soldado. Um forte, mas um soldado. A gente espera ela voltar. Isso daqui vai ser um desastre. Deixa eu só ver minhas magias. Deixa eu pensar em uma coisa criativa. É gente, acabou a paciência. Aqui é o demon. Tá bom. Ok. Beleza. E Leon, você primeiro. Tá vendo a 4 da minha frente? Por aí que não. Aqui. É a primeira. Ah, sim. Tô vendo. Rola o Will. Leva nós lá, vai, por favor. Caramba. Cidade serve pra alguma coisa? Não. Você deu um charme nela. Mas tipo, todo mundo percebeu que você deu um charme nela, sabe? Não tem problema. Mas é parça. Tamo querendo só matar o diabo. Me ajuda a te ajudar, mulher. Olha, sim. Eles têm razão. Devemos ajudá-los. Mas nisso você acabou de... Ele está usando... Ele está enfeitecendo ela. Ataque aí o mago. Ela, não. Eu não vou atacar o mago. O mago é meu amigo. Ah, eu acabei de falar. Não tem problema. Por que você está com dano? Eu sempre estou com dano. Eu sempre começo o jogo com algum tipo de dano. Vamos curar. Ele é velho. Ele é velho. Ele é artrate, cara. Até em sessão que não teve combate, eu começo com dano. Entendeu? Meu Tolkien vai se aventurar quando ele está jogando. Você tem esse cavaleiro aqui tomando posição aqui atrás, sabe? Com uma lança na mão. Qual? Lá atrás. Ah! Eu preciso contar quantas Fireballs eu tenho. Ah! Tem bastante pra todo mundo. Beleza. Eu vou tirar a imagem da Emanuelle já que ela não vai aparecer. Ela vai aparecer. Calma. Eventualmente ela aparece. Sergente 3. Ela grita. Quais são as ordens? Sergente Emanuelle. Ela fala. Peguem eles! Peguem eles! Peguem eles todos! Não poupem nenhum! Ah! Tem um cara lá atrás. Vai vir um 6 daqui a pouco. A gente vai fazer apenas uma planta pra frente com a espada na mão. Eu estou no meio do caminho aqui. Vou ficar perto do marcante. A vida acabou. Caio. Eu quero. Se eu conseguir. Entrar em stealth. Do lado da tia lá. E começar a ficar perto dela. Dá? Qual tia? Não sei. A Manuelle lá. Você vai fazer como pra chegar lá exatamente? Vai passar por esse barranco aqui? Esse barranco aqui? É. Se der. Dá um pulo lá embaixo. Acho que dá. Acho que dá. Rola stealth. Tá. Eu vou ficar lá. E o... Se o bichinho me responde eu falei pra ele me seguir. Ele está invisível do outro lado. Stealth. Beleza. Você vê que o cachorro vira pra você e rosa. Sabe? Ele sabe que você está aí. Ela não sabe. Ele sabe que tem coisas aqui. Mas até ela identificar que tem alguma coisa aqui. Ou tem. Ele está rosnando para as outras pessoas. Eu espero que... Ela grita pro cachorro. O que? O que foi? Rex! É lá fora que estão os inimigos! Peguem ele Rex! Ele não gosta de você tia. Beleza. Cavaleiro 6. Cavaleiro 6. Ele também se posiciona. E pra dar uma... Uma carga de cavalaria na próxima turma. Vocês veem aquele cavaleiro e o cavalo chegando aqui. Eu já falo pro Elion. Melhor você ficar atrás de mim. Eu vou... É o que eu estava pretendendo fazer. A gente... Entre acho que eu e o Elion a gente come. A retaguarda fácil. O Sargento 2 vem até aqui na frente também. O Sargento 1... Qual que é o 1? O 1 está lá atrás. Caramba! Só um do... Basicamente eu vou chegar aqui na frente. Fazendo uma linha de defesa. Morcante. Sua vez. Eu uso o Combat Patrol. E eu acho que minha área aumentou agora, por sinal. Porque minha BBA fica pra 10, certo? Uhum. Então deixa eu só confirmar aqui rapidamente. Como no caso... O Combat Patrol é uma Full Action? É Full Action. Ah, só que é uma Full Action que permite que eu faça coisas no turno de todo mundo. Você contou o teu anel? Bom, o meu... É... Eu estou com o anel. O meu BBA subiu pra 10, né? Então agora aumentou a minha área. A área aumenta 5 palmos pra cada 5 pontos que ele contém. Então eu tenho 10 de BBA, certo? Então a minha área de ameaça padrão é mais 10, mais 2. Então até onde você alcança? Só mostra pra gente. Então vamos ver aqui. Eu alcanço 3, porque eu sou grande, certo? Crio uma aura em volta dele. Você alcança 3, teoricamente. Não, 10, né? 10 feats que eu alcanço. Só que eu tenho um Poli Army, então é 3. Então é silário 5 quadrados. Caralha, Neverkite. Mostrou pra que veio. Só enfoque isso, ó. Coloca pra mim uma aura, porque também vai ser relevante. Onde eu estou ameaçando. Peraí que eu coloquei 5 feats. Não, 5 quadrados. 25 feats, cara. Assim como Jesus, todos vocês estão sob minha benção agora. E alguns deles? Pensando, cara. De repente é interessante a forma dele. Eu paro, já fico com a lança olhando pra eles e falo, William, fica de perto. Eu derrubo eles, você mata. Parece um bom plano. Proja que gracinha, todo mundo juntinho ali. Só uma dica de regra de Pathfinder, que eu não sei o certo. Na terceira edição eu podia dar trip e não no cavalo. No cavaleiro, pra derrubar ele. Ainda vale? Ah, então isso não dá pra fazer. Ah. Não dá? Não dá. Não dá. Não dá. Sacanagem. Se você der dano no cara, o cara tem que fazer um roll de raid pra ficar no cavalo. Ah. Mas é bem difícil dele não passar. Bem difícil. Se ele for no cara, é muito competente. Tá bom. Então vamos nessa então. Eu posso desarmar a cela do cavalo? Você tá querendo muito, tá? Pode dar um thunder na cela do cavalo. Um dia. Se quiser quebrar ela. Daqui dois níveis eu vou entrar em thunder. Então parei isso um dia. Beleza. Ah, o... Você não precisa do improve de thunder pra dar o thunder. Ainda mais na distância que você vai conseguir dar. Sim, você pode dar um. Cara, eu rolei maior iniciativa. Verdade, cara. Me lembrado. Esse cacho tá rolando. Ah, não, tá aqui. Esse cachorro aqui... Ele pula em você, Grigori. Parece o mesmo amadureado de todos. Eu não tenho amadureado. Só de roupa, cara. Então o cachorro pula em você. Orcani, você vê o cachorro indo pra cima do Grigori. Não, o Grigori... Eu tenho problemas maiores aqui desse lado. Com a cavalaria pegada vindo. Eu tenho que guardar ataques. Me ajuda, cara. Me dá tritinho, cara. Puta. Cara, tem seis cavaleiros aqui, velho. Se eles passarem a gente tá fodido. Quanto é sua CA, Grigori? Acho que é vinte e faz. Cara, e o cachorro vai correndo pra você. E morde, assim, sete de dano. Morde na sua perna, assim. Foi um crítico, tá? Só não confirmei. Uau. Falx, sua vez. tá novas. Ok. Bem, vocês me obrigaram a isso, né? A culpa sempre foi, sempre será de vocês. Eu tentei o meu melhor. Isso eu sou eu enrolando, procurando a área da Holy Blight. eu acho que é 10 por 10 não, é gigante deixa eu só dar uma medida 20 de raio olha só dá pra pegar toda 4 sargentos todo mundo ali eu tô medindo onde eu vou jogar minha bola de fuga tem um Dalek que você não sabe quem tá lá não sei, cara você tem evasão, né você quer que ela funcione agora que eu vi que o Dalek tá na base, minha amiga da fuck, cara é um meme sabe, Ilder Banks killing your dudes se eu pelo menos soubesse que você tava eu podia te excluir da área você não sabe, cara só ataca beleza, Caio eu dou Unholy Blight centrado na Sargent 4 beleza, então você chama pelo poder do abismo e joga aí uma perdição foda-se oi a 4 é uma amiga só a sua, Peppa a gente tá aí naquela área do chão assim aquele pilar de energia profana o dono é 22 eu dei um passo pra trás antes disso por causa da porcaria do cachorro beleza dano é 22 é tudo igual, né menos que eles sejam só pra análise o dano funciona assim né, não tem esse jeito beleza então, Will Will meu mapa travou, hein será? é, meu mapa travou bem na hora, hein legal beleza então, as da frente tomam o dono inteiro tomam os 22 o que é isso? que profanação é essa? elas gritam de dor assim, enquanto elas vão sentindo a força do inferno por correr pelas veias dela a número 4 passou no 6 tomou apenas metade e a M-line passou também tá as da frente vão ficar Cykned então Cykned é por um de quatro rounds eu rolo pra cada uma ou eu rolo uma vez só beleza vou conseguir deixar dois pra ficar média vai ficar ótimo provavelmente até elas morrerem muito provavelmente beleza ah, então você joga essa energia profana elas estão perdidas assim desnorteadas por isso sabe os cachorros tomam metade do dono metade, né pega todos eles deixa eu ver cara, nem sei se pega algum pela verdade é, 20 feet pega um cachorro ali pega só um deixa eu ver se o que ele passou no will metade quase morreu na metade, tá deixa eu te avisar ele passou no will não, não ele não passou no will senão ele passava não pegou um quarto é um cachorro com pouca vontade se eu joga a bolinha ele vai pegar não tem como não tem que resistir a tentação mas ele quase morreu com dor de vida Grigori, sua vez tem um cachorro na sua frente prontinho pra te encher de mordidas deixa eu fazer uma medida aqui joga cachorro sem vergonha queria que fosse jogar mais pra frente joga onde o Fox jogou a fireball dele o Gallus vai dar conta do arround no turno dele pra onde é bem por aí é bem por aí vou dar um passinho pra trás cachorrinho bonzinho rosnando pra ti sabe quem rosna assim é gato gente precisa rolar o dano pensei que ia rolar o topar depois eu preciso tomar 10 insil Ah, eu tenho que rolar alguma coisa? Rolar Reflex? Não. Você tá dentro da área? É difícil não pegar ele, vai. Onde você jogou? Pega. Ah, tá beleza. Cadê o CD aqui? Dezenove só. Tá fácil. Pronto. Eu vi o 1 passando aqui. Eu vi cara, deu tensão aqui. O legal é que o Dalek tá escondido, ele bola de fogo, aí ele pula escondido pra barco da outra cama. Ótimo. Não gostei desse dano não, cara. A vida é triste. Dezenove que você falou? Dezenove, né? Dezenove só. Cara, esse... Explode em fogo aqui. O cachorro que tava machucado morre. Ele morreu, assim, primeiro com energia profana no inferno, depois com fogo. A M-Line tá mandando inteiro. Trinta e oito, ela tá muito machucada. Aaaaah, que isso! E essa daqui da frente, uma delas passou. Então ela tomou a metade. Essa morreu. Essa morreu. Essa tomou 38. Vanish dura até o próximo turn? Vanish? Como assim? Entendi. Vanish, a magia é Vanish. Deixa eu ver, deixa eu dar uma olhadinha Ah, que beleza, cara, então você vê a gente depois de jogar Você consegue usar ela com uma switch action? Não é um switch action? Não, acho que não Não, não é Cara, e a bola de fogo junto com o Rony Blight são suficientes para matar quase todos os sargentos aí da frente Sobra uma viva Com 1 de vida E a aimline O que o Signet faz, mano? Menos 2 em tudo, até dano É que o Vanish no 1.5 ele durava 1 turno só 3.5 E era quick Pode até aqui Você pode botar nele, viu? Ah, eu não aguento ainda, né? Ah, eu não aguento ainda Ah, eu não aguento ainda Ah, o Knight 4, cadê o Knight 4? O Knight 4 apenas se posiciona aqui Próximo turno ali Dá o charge Knight 1, mesma coisa Todos tomando posição Warhound 4 Ele apenas corre até aqui Eu acho que consegue morder o Gellius Ele vem até aqui e morde o Gellius Se você vê o cachorro morder o sapato da sua madura, Gellius Os dentes dele, tipo, tem que pegar no aço, mas nada acontece Eu tenho uma pergunta Tô vendo aqui a Emanuele e a QMN A vida dela não abaixou se o meu Roll20 não tá funcionando? Seu Roll20 não tá funcionando Seu Roll20 não tá funcionando Da F5? Ah, ela tá quase morta Lá vai é o TF5 Deixa eu só ver uma coisa aqui rapidinho Beleza A Hell Knight número 2 Cavaleiro número 2 Beleza Ele também, assim como os amiguinhos deles Se posiciona aqui pra dar o charge Você percebe que eles estão entrando em ordem De maneira a que o que tá na frente vai primeiro O caminho do outro Eles podem ser bem organizados Esse cachorro morreu O mais engraçado é o que o Peppa vai fazer Bom Eu vou Eu vou atacar o cachorro que tá na frente Você tem 3 ataques Você tem 3 ataques É verdade Você tem 1 natural, 1 do nível 6 e se você intimidar você ganha 1 extra Tá, vou fazer isso Eu vou bater primeiro no que tá na frente do Fawkes Então Se ele usar o clip ele não rola com mais pra acertar os cachorros? Ah, não Acho Quer dizer, ele só rola o ataque full Na verdade Ah, entendi Sai do nada Você deu um crítico aí E aí Você degola o cachorro Você enfia uma espada no cachorro na frente do Fawkes Mata ele Aí com o cachorro na ponta da espada ainda Você bate no outro cachorro com a parte da lâmina da sua espada do lado Assim Decapita o cachorro É fazer espetinho de cachorro E aí O outro cachorro tá apavorado, sabe Ele se linja todo Isso ele abre a guarda e você já Mete a espada nele e ele morre Agora Gellius, o exterminador de cachorros Nossa Cara, essa aventura só faz a gente matar cachorro, velho Ele é o único cara mal de verdade Eu consigo intimidar a O Sergent que tá na frente ali Não, como o Free Action Então tá Não percebeu que eu não coloquei manoeira iniciativa, né É Ela não quis fazer nada mesmo Deixa ela ir E fofou a vida dela Ela tá apavorada de fogo com tudo Ai meu Deus, essas criaturas são terríveis Ela abre uma sacola Tira um frasco de vidro na mão E vai tomar E isso gera um ataque de oportunidade, tá Caso você queira saber Não, ela vai tomar Eu dou Eu consigo dar um ataque de oportunidade na poção? Você vai dar um Sander, consegue? Eu dou um Sander na poção Então rola aí Não, pera, pera, pera Que o Sander é BBA, né Sim Melhor não Que bosta Você ainda tá invisível Você ainda tá tendo essas coisas invisíveis Eu sou S7, Caio Eu sou sua arma Eu uso arma Sim Qualquer coisa Você usa o seu ataque com a arma Então é o Ah, então é normal É, você faz ele normal Tá Então eu dou um ataque normal com a Dago Tipo, se você for fazer o Trip Você usa arma Eu acho que é o Bull Rush Que você não pode fazer Que é isso Você usa o Bebeato É, o Bull Rush e o Grapple, né Que são coisas que você não usa arma Exatamente A não ser que a arma tenha Grapple Bem, ela vai tomar a poção assim, sabe Ela abre assim, a poção Tira a rolha Coloca na boca Quando ela vai tomar Bate na parte de baixo da poção Assim, sabe No fundo E vaza tudo do chão Bem, você aparece Quando você faz isso pra ela Tá de conta você E ela grita Desesperada aqui dentro Tem um Tiago aqui dentro Pega neles Ela lá fora tem apenas uma Sargenta viva Eu só tô rindo Será que eu consigo enxergar Ela dentro de fora E o outro Knight Ele entra pra cá Falou o turno Beons, sua vez Liança Alinhados aí Prontos pra dar aquela Caga de cavalaria Que olha Buraco ácido dos brother Ali E vou andar pra cá Ô Peppa Você não quer fazer isso Mais divertido Você não quer Só dar um passo Pra trás Preparar a ação Pra fazer o buraco Quando os primeiros vierem Pode ser Você pode Pôr também o buraco Um quadrado A frente E um abaixo Aí você vai Pôr no liso do fosso Vai cair água no buraco Vai ser um barato Mas o buraco Já tem ácido Aí vai ter ácido E água Já na fumaça Vão ficar tossindo Lá dentro Vai ser um barato Beleza Você vai guardar a ação Então Peppa O que você vai fazer Entendi É, eu vou esperar É um sinal de movimento Eu jogo o buraco Beleza Deplação pra Na área de movimento Bem, se a gente O 4 tá morto E joga o buraco Em algum lugar Aqui Porque se eu entendi direito Vai ser difícil Deles passarem Então Eu tava com a ideia De tacar o buraco Aqui É, ele mesmo Parece bom, cara Parece milagre Porque aqui Teria esse negócio Aqui pra barrar Mas se eu Mesmo tacando aqui Bom Sim Esperando eles É melhor tacar aqui É, então Beleza E o cavaleiro Pega a sua lança Sai correndo E vai na sua direção Ele e o cavalo Chorge Puri o bedai Buraco 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 caiu Em cima dele Esmagou ele Buraco ácido Aqui Vem Vamos solar agora Reflexos dele E do cavalo Isso é engraçado Se o cavalo Passassem ele Exatamente Aconteceu Depende Mas tem que não tenha passado É 24 Passei O cavalo rolo 19 No dado Cara E surge o buraco O cavalo Relincha Tipo Com as patas pra trás Ele perde o equilíbrio E vai direto pro ácido O cavalo fica aqui atrás E ele cai E ele cai E ele cai Quando ele cai Você vê que ele Quanto que é o dano? Tô rolando aqui Nossa senhora Esse é o dano de queda? Não Esse é o dano total 5 d6 Que ele é 50 feet Mais 2 d6 de ácido Enquanto ele fica lá dentro Ele toma dano de ácido É um buraco duro Com um pouco de ácido Por cima Tipo Ela cai Leva queda E depois o ácido Foda Exato Exato E as pedras São muito lisas Então é difícil subir E se ele Sabe Parece que você jogou Um bacon Numa chapa quente Sai E ele grita de dor Lá dentro Parece que você jogou Um bacon Numa chapa de ácido Beleza Dalek Sua vez Ela tá horrorizada A poção cai na mão Ela Tipo Tá horrorizada Ela não sabe o que fazer É medo Eu queria jogar Best of Curse Nela Fazer uma maldição Bem divertida Eu até aceitaria Sua rendição Mas minha ordem Foi pra Sabe como é Matar todos Então Acho que você entende A parte de cumprir ordens Mata o shopping E aí Eu só falo pro Bicho Ir pra trás dela E eu dou um Fotaque Beleza O bicho Adorei Descrição Eu vou Vamo matar ela Vamo matar ela Vamo matar ela Vamo matar Vamo matar Ele empurra Lá pra frente Assim, sabe Tomate Kai Eu gostaria de dizer Quem foi que gravou Uma frase minha De Planescape É o graveto Que diz Deve ser eu Provavelmente Acho que só eu uso isso Quando ninguém Ninguém do Planescape Eu nem lembro O que eu falei Eu não lembro Quando foi Aconteceu Beleza E você esfoquei ela Até a morte Dala Serrou o segundo ataque É Mas se precisar Se ela não morrer No primeiro Eu Re-rolo O dado Eu não morrer no primeiro Eu esqueci Mas pode agir Se quiser Você pode agir Eu vou voltar pra lá Então Eu esqueço que tem Mais 19 Ali embaixo Eu não tava vendo Pode andar Eu venho pra cá Tem uma pessoa viva Aqui, tá? Tem? Nossa Tem, ó Com de vida Mais viva Eu venho no caminho Entre stealth E paro aqui Atrás dela Se escondendo Nos corpos Usando sua coisa De shard Tá parado Atrás dela Knight 6 Ele olha Aquilo Meu Deus Tem um buraco Como isso é possível? É por isso que eles não vão chegar Deixa eu ver se eles conseguem Fazer alguma coisa Ah, eles começam a andar Pra cá pro lado Mas eles tem que ir bem devagarzinho Pra conseguir alguma coisa Porque aqui é Tipo, não cabe um cavalo inteiro Então ele anda Até aqui Mais ou menos Aí ele usa mais um buraco Um buracão Acho também Tentando dar a volta As plantas 2 morreu Não, a 2 tá viva ainda Cara, a 2 Vendo essa Tipo Bola de fogo E tudo mais Ela simplesmente Dá uns passos pra frente Siknet toda enjoada Sabe, pegando fogo Levanta a espada dela E bate no Gellius Porinha Medai Eita Eu acho que ela Tomou um ataque de oportunidade Meu, cara Toma E se ela não morrer Ela toma um do Morcante Uhum Do Morcante acho que não Ela só entra na área Parece que ela vai morrer Falando a coisa mais Vamos dizer Mesquinha Ela é puriou Olha Rafael Você acabou de salvar o músculo E tomar uns 42 de dano Caraca Não precisa agradecer Cara, sério Tipo Eu rolei um 20 E rolei outro 20 Depois eu confirmar o crit Falso Mas se É puriou Né Enfia Sua daga na garganta Daí ela cai No chão morta Gospe no sangue Morcante de sua vez Os cachorros morreram Oi? Essa parte aqui Mais estreosa verde Eu posso andar Por ela livremente Ou não? É seu terreno difícil Com todos os quadrados Para andar por ela Mas pode sim Porque você é grande Se fosse pequeno Eu acho que seria de boa Eu vou parar aqui E eu vou fazer um Para defender essa área E eu quero fazer algo divertido Eu vou dar um ataque poderoso Só que não é uma versão de dano É uma versão que empurra Eu vi aquele cara Cavaleando perto do fosso É você mesmo Esse fosso é profundo? É Não é tão raso não Tá falando do Baco do Pepple? Não, é o Outro fosso Natural Agora que eu vi Que tinha um cavalo Aqui atrás Talvez ele não se afogue Na água Mas não consegue sair Tão fácil daí Porque tem um Barranco aqui Sabe? Imagina um cavaleiro Subindo um barranco Uma coisa trivial Essa é a diversão da coisa Pode fazer logido Só não conta o dano extra Tipo Eu de particular Eu quero que eu rola Um normal Posso pegar o dano normal? Não E... Ah O dano por ataque não entra Entendi Entendi Tá no nível Então eu só somo 6 aqui Eu tirei 6 Peraí E você bate nele Assim com a sua Com a sua lança E puf Joga ele pra trás No rio E ele cai no rio Tá lá se afogando Eles não se afogam Porque ainda tão profundo Assim Mas eles saem daqui Isso é difícil Cavaleiro de armadura Isso é bem difícil Estou muito Despreta comigo mesmo O que aconteceu Com a área do morcante? Eu andei Aí eu parei Porque É só quando eu não ando Ah tá Beleza Aí eu desativei Pra não dar impressões falsas De segurança E você não pode atacar Também Quando você tá na área Sim Só até que oportunidade Falx Sua vez Sobre os cavaleiros ali atrás Basicamente Todo o resto Na frente Fez zimado Beleza Eu vou até aqui E Leon O que você fez Precisava disso tudo Lá atrás Tem aquele monte De corpo queimado Estrebuchando Talvez eu Devesse ter avisado Vocês Pra não gastar Tantos recursos Não Mas foi só um buraco Tem mais cinco Balas de fogo Hoje GizArme É um recurso Relovável Eu não fiz nada Eu só matei uma poção Fireball Aqui Nossa senhora Que engraçado De recurso Beleza Então você olha Pra lá E chama o fogo Do inferno Pra cima dos seus inimigos Descer 18 Um 18 Beleza Beleza Os cavaleiros Dois passaram Faltou um d6 De dano Os cavalos Os cavalos Dois passaram Também Aí eles estão pareados Ao contrário Eu acho que foi alguma coisa Assim Dois cavalos Passaram Mas os cavaleiros Não E os Dois cavalos Passaram Mas os cavalos Não Os cavalos Viraram Os cavalos Dois cavalos Dois cavalos Que não passaram Morreram Pegaram fogo E morreram E os cavalos E os cavalos Tomaram um belo dano Também Dano Foi quanto Foi 29 Né 23 24 24 Então é 12 Então é 12 Cara Eu tô orgulhoso Se o Grigori Soltou outra Fireboy Matar eles A gente vai ter Derrotado Todo mundo Tipo Em 12 Segundos Cara E eles Foi muito dano Eles são muito chocados O cara do ácido Ainda bem que eu tô no ácido Vigori Sua vez É É É Economizar recursos Né Cara Firebomb Uma coisa que vocês sabem Dos diabos Cê munia fogo Então cê tem Fireball Exato Faladinho Ah eu tenho outras magias Pô Não preparo magia É verdade Eu só me acusam Guarda Eu tenho um cajado de fogo Aqui Nossa Porra O que cê tá esperando Deixa eu pegar Deixa eu pegar Esse cajado de fogo Presta ele aí Vai lá Dispara sua Fireball Cara Não cara Tem magias úteis Nível 3 Tipo Fireball Haste Espera de invisibilidade Dispara magia Beleza O que você faz Grigori Eu me empresta Esse cajado aí Eu posso emprestar O cajado pra ele Pode Nenhum dos dois Consegue usar Nesse turno Sabe Você consegue passar Ah não Então vale mais a pena Eu usar Beleza Então Grigori Só anda E empresta o cajado Passa o cajado Aí cara Com relação Do Grigori O cara Doar você tá vivo ainda Oi Quem O cara Doar você não tá vivo ainda Tá vivo ainda Ah cara Você sabe que quando Você tá no fundo do poço Sempre tem um filho da puta Pra jogar a paga Cara Se você cair Você vai cair Se não me cair Você cai Aqui tá bom Aí tá bom Sabe quando sua mãe Pede pra você Sair da beirada Eu quero atirar Eu quero atirar Daí Na embaixo Pode atirar Se tá indo Pode atirar Daí Sempre tem um filho da puta Pra jogar Pai Então sou eu Ah vai no rapid shot Aqui Sair da beirada E se a gente tem o senhor Primeiro você errou Tá O segundo você acertou O terceiro é 20 mesmo Tem algum bônus desconhecido Ah eu tô perto dele Higher ground Higher ground Para arco não funciona Só conseguiu acertar Eu tô perto dele A gente não tá perto dele não Porque ele tá 50 Tá lá embaixo De profundidade Tá tudo beleza Dá uma 11 de dano E fica aqui Você enfia uma flecha nele As outras flechas caem no ácido Ele começa no RT Opa É um tchauzinho Pra ele lá de cima Cavaleiro 4 E ele O único que tem um Ah tem dois Cavaleiros com cavalo vivo Ainda verdade Ele Vamos lá Vamos pegar essas criaturas Vai ser engraçado isso Mas vamos lá Eles vão tentar pular o buraco Não Eles vão tentar passar Pular o ladinho aqui Ó Daí eles saem no turno deles aqui Aí ele instalou reflexos Pra não cair no buraco Nesse cantinho aqui Eu seguro Por isso que ele foi Pro outro lado Eles vão andando aqui Sabe Tipo Pro ladinho assim Todos com medo Assim sabe De não cair no buraco Com cuidado Aí chega aqui O cavalo empina E vão os dois Pro buraco Vai dar o dano É tipo assim Vai filão Ai caralho Vai ver um cavalo E um cavaleiro Caindo no buraco Em cima do outro Caralho que tava Ninguém Beleza Beleza O cavalo morreu Ele cai no ácido E se despolva E se despolva E se despolva E se despolva Completamente Você vê ele Ele morrendo Até ele morrer Eu vou dar aid Na diplomacia do Dalek O cavalo Diz que não Esse cara aqui Ele não tá cavalo Ele pode tentar Andar sozinho Ele se via no mato Aqui Opa O cachorro morreu Cavaleiro dois Ele vai atacar Um orcante Eu acho Ó não Vou dar pelo menos Um charge Nessa porra Charge Eu acho Que ele não vai chegar No morcante Ele tem 20 Também Ah o charge Ele toma É mas o meu Ah é charge Ele te deu montada Cara Gostoso Pensei que eu Estava seguro Disso No banquinho Aqui Quantos fosse há Morcante Minha saia Nesse ponto No jogo É basicamente Nula Eu Eu tô Menos 2 Então É 18 Beleza Ele te acerta E te causou 42 de dano 48 de dano Uau E a lança Assim na No seu peito Vestida dói pra caramba Vestida da montada É má Esse cara machuca Tanto Toda luta Assim É uma pergunta É toda hora Cara Tipo Por que a gente Peraí Mas foi Foi 48 48 Vestida da montada Machuca Cara Se fosse um crítico Estava morto Provavelmente Sim que estava Uma vez Gelson Eu vou sair daqui Dos cachorros E Acho que só Não dá pra fazer mais nada Se tiver uma arma de distância Você pode Achucar a galera do buraco Você pode dar um charge A esse cara Se quiser aqui Ele não tem que ir lá embaixo Pra eu acertar É O guerre não Corre Agora corre Com o Hell Knight Ele aprendeu A correr De full plate Nossa Fazer uma maratona De full plate Com o Hell Knight Tá Vou fazer isso Então Dá um charge Então você sai correndo Pisando na cabeça Dos cachorros E bate Ele com a espada Você tem hangraude Viu Tem mais um de ataque Mais três No caso Sim Dois do charge Ai ai E você acerta Você tem um ataque extra Do timidez 21 de dano Você intimidou O cara 14 de dano Você matou O cara Aliás É o cara Então você basicamente A gente vai correndo De lá Com o seu charge E enfia uma espada Nele Nisso Você mostra o seu porte A sua armadura Ele fica com medo De você Ele se encolhe E você bate Ele de volta Olha o bromensei Entre Gelius e Morcante De nada Morcante Eu olho pra ele É legal Tipo Eu pensou em girafales Toda florida É um longo romance Derrubando pessoas Pra ele matar Ele me salvando É bonito É bonito Esse cavaleiro Esse cavaleiro Esse cavaleiro aqui O cavalo Ele morreu Ele também Se enfia no mato Ele também se enfia no mato Ele é ousado Tem níveis de ranger Beleza Foi loturno E Leon Sua vez Vou dar primeiro dano Da galera Do buraco Beleza Agora acho que é só o ácido Eles não caem de novo Mas eles vão ficar tomando aí dentro É só 2 de dano mesmo Tá certo? 2 de 6 o ácido É o que causa mais dano É o que morde É mas eles vão ficar aí É de eternum Né? Sim Eles vão ser corridos Corridos aos poucos Eles vão tomar 22 de 6 de dano No total Qual que é o DC Pra sair do buraco? Climb 35 O cara tenta Colocar as bolsas do ar Se escorrega Não tem nem sentido a 20 Ele passa E se ele começar a subir E ele falhar Ele cai, tá? Ele não consegue Ele não consegue Ele não consegue 35 É muito difícil Agora vem a pergunta Antes de tudo Antes de tudo Eu tenho que fazer o meu turno ainda Não chegou a sua vez ainda Não, é verdade Eu não tô passando Esquece A galera que se escondeu Aqui no mato Eu não sei onde eles estão Eu posso soltar uma fireball Numa área Que eu acho Que eles podem estar? Pode Claro que você pode O Ibama pode não gostar Mas Escolhe Eu não cheguei até aqui Ajudando o Ibama Sabe? Escolhe uma área E vamos ver se você acerta os dois Acerta um Eu vi esse cara entrando Mais ou menos por aqui Mais pra beirada Eu vou tentar pegar Mais pra beirada Então 20 fits 20 fits Daqui Daqui 20 fits Daqui Então Você joga a bola de fogo Lá E ela explode Qual que eu descer? É 21 Eu acho É 21 Eu não sei se rola Não, não rola Nós somos 10 Você afundou o meu Battleship Não, 44 Isso é um dano decente Nossa Cara, aí você vê um cara gritando de dor AAAAAAAA Você vê dois gritando Um para de gritar Eu tô continuando gritando Ele tá vivo ainda AAAAAAAA Basicamente As árvores estão pegando O mapa tá pegando fogo Tá pegando fogo Tudo ali Bicho Então Não termina Não tem mais Ah não Não continua causando dano Ah tá Beleza Mas revelou Ele tá Não tem mais árvores Ali As árvores são todas destruídas E esse cara tava dando aço Tentando subir Ah não Não tem essa Tente subir e falha Miseravelmente Dá Alex Sua vez Dá pra dar um Charge nele Agora que não tem mais árvores Dá Consegue Você tenta no Charge Consigo O movimento tá 40 Agora Ah, manda bala Então manda bala Tá no Charge nele Ah, primeiro Eu falo pro Pro bicho Entrar na bolsa Ele entra E eu Não Charge nele Beleza Fazer Então você vai Correndo Correndo em direção Da criatura Com o seu diabinho Na mochila Pode bater Nossa Os dados Estão horríveis Tá difícil Tirar mais de dois Pra atacar O seu bônus Foi inventar 21, né Tem mais um Se ele for humano Mas Ele é humano Então Então Você acertou e matou Eu acho Matou Você chega aí E enfia a faca Na piarriga dele E ele que tomou no chão E cara O combate acaba Tem dois caras no buraco Que vão morrer Aos pouquinhos E um cavaleiro Ali no rio Que não vai pra Esquerda Nunca mais Ele vai conseguir Regilar Imagina Então vocês Terminam o combate Você vê os dois cavaleiros Lá no ácido Sendo corrido aos poucos Eles vão morrer Em alguns turnos Sabe qual é o problema Desse buraco Eu converso com ele Enquanto a gente Tá olhando Os caras morrendo Destrói o loot Né É Eu posso Eu posso Despelar ele Só destrói Bom É não Na verdade Bom Tem uma chance Tem uma chance Do loot continuar Né Paciência Tô lá olhando O buraco Aproveitando o assunto Eu falo pro Fausto É que já já Eu vou pegar um que morde Aí você vai ver Que evolução que é Uau Sim Ele tem um que morde E ele tem um que Persegue as pessoas Não é Não é O buraco vai andando Por falar em buraco Tem um ali na barriga Do mortante Eu vou andando até eles Com uma mordula zoada Eu já mencionei Como eu odeio Cavaleiros Mas eu achei que você era Eu achei que você era Super efetivo Contra eles Ah Eu me tornei por ódio Mas Como fazerem um buraco Eles não avançaram Contra mim Como eu achei que eles fariam Um deles tá vivo ainda Aponto pro Fosso Mas eu confesso Que eu fiz aquilo Por Ubers Apenas Ah Tô vendo Vasculie os corpos Gente Vê se vocês acham Poções de cura Pra eu não ter gasta magia No momento Eu tô vendo a paisagem Do outro lado Ó Os soldados Pode falar Pode falar Aproveita que eu sou grande E eu pego os caras E sacudo assim Talvez saia Uma outra Bem Tem três tipos De pessoas diferentes Tem os soldados Os sargentos Eu acho que tem quatro Se eu não me engano O loot deles Vocês já enfrentaram Essas criaturas antes Vocês já mataram Muitos Os par deles Então Mas o loot deles Eu notei Em algum lugar Que eles tem Aqui Cada um deles Tem uma poção De cura e moderate wounds Uma água Uma holy water Vocês podem selar Bebê Se quiserem E uma scale Alma mais um Um great Uma masterwork Great sword Um masterwork Shortbow Uma antitoxina E um símbolo de madeira De medai E 43 de ouro Os cavaleiros Os dois deles Não tem loot Porque eles Se foram Se foram Tem um, dois Tem três cavaleiros Com loot Tem um cara Que tá vivo Ali embaixo Ainda Que eu não sei Se não fazer com ele Ainda Mas os três cavaleiros Que ainda existem Só a digitação Frenéstica Ali de fundo Pode ser que seja Eu, não sei Tô no loot É Morcante Toma uma poção De kuni moderate Rola aí Pra ver Quanto que vai dar Quanto é Vai tomando Até fechar esse buraco Quanto é A moderada É seis É oito Três 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 de oito Mais quanto Mas A moderada É É Dois de oito Mais Caio Esse óio É de quem É um dos knights Se eles têm Três Conjuntinhos Desses Então é Três olhos Três olhos Não Três olhos De três Weapon Seis Na verdade Seis olhos Verdade Bom A saída da metade Beleza, se cure e toma a próxima. Vamos lá, então, a próxima... Os efeitos estão rendendo cada vez menos. Essa full plate, essas coisas são do Night ainda, né? Sim. Temos uma terceira? Temos. Porque a gente está só no Estus. Tô falando, cara, os efeitos... É o tamanho demais, cara. Seu organismo está se acostumando. Deve ser uma safra ruim. Toma mais uma. Ficou muito no sol, cara. O Arcade, daqui a pouco... Pensa positivo. Piorar não vai. Ó, essa aqui é boa, essa aqui é boa. Fazer uma poção de infligir e deixar no meio do loot, né, cara? Só desviar. Beleza, ah... Deixa eu ver se eu li aqui direito. Cada Night tinha uma poção também de Corimora, direito? Isso, isso. Vai tomando aí, o Arcand. E a gente pegou três, né? Três. Pode tomar mais uma, o Arcand. Cara, o Arcand já tá, sim. Isso aqui, bom gosto. Bom gato no gosto. Um boquê florido. Safra boa. Somar ali é a de poção de cura, né? Pronto, estou inteiro. Finalmente. Foram quantas poções gasto? Mais o que eu sou confortável. Um, dois, três, quatro, cinco poções. Vou tirar do loot aqui, já. Obrigado. Se isso fosse alcoólico, eu tava ferrado. Bom, bem, a Viona, ela tem dez flechas de Dagbane. Quem? A Viona não. Viona não, desculpa. A outra tia. É meio lane. É meio lane. Eles não se fecha comigo por enquanto. Vai que seja, vai que eu. Uma poção de cura e moderate links. Uma poção de visibilidade que tá destruída do chão. Dalia que quebrou ela. Foi a poção que ela tava tentando tomar. E fora isso, ela tem uma meia armadura toda cheia de gemas. Que vale 3 mil. Um heavy steel shield mais um. Um choque, mais um choque longbow. Uau, isso é bom. Não, é mais um choque longsword. Longsword. Tá, tudo bem. É um masterwork composite longbow. Loot flechas, masterwork dagger, uma cloak of resistance mais dois. Quem não tiver, equipe essa cloak aí, por favor. Deixa eu dar uma olhada ali. Com propósito, pessoas, eu fui lembrado de algo no passado. Que nós conseguimos um arco masterwork mais cinco. Não, mas de bônus, de como chama, de força. Certo? Sim, sim. Um deles falava comigo, não tá, mano? Ficou bom, mas tá. Ah, só por causa por o peso dele aqui, que não tá sendo o peso colocado. Três lindas. Vem embora só por aqui. Ele é flaming composite longbow, mais um, mais de cinco. Ele é flaming ou melhor ainda? É, são os águas das lezerines, né, que se mataram. Isso. Vai ser muito útil agora, mas que delícia. A minha cloak é mais um apenas. Essa é mais um. Grigori. Vamos trocar, vamos trocar aí, cara. Acho que ele é mais um também, mas como é que você tá aí de sábado? Ahn, Gellius. Ah, eu tenho mais dois, só que ela se chama Cloak. O que? É o relógio. É o relógio. Mas é a Cloak. Morcante? Diga. Você tem uma Cloak? Diga. Ah, eu tenho uma Cloak. Eu tenho uma... Acho que eu tenho resistência, se não me engano. Mais um? Deixa eu ver aqui... Não, mais dois. É... É chique. Ah, eu não tenho uma da resistência, eu tenho um banto mais legal. Ah, tá. Me dá umas magiazinhas. Ahn, Dalek, você tá por aí? Porque eu não tô vendo ele desde que o combate começou. Ah, eu tô aqui. Nossa, cara, minha capa me dá True Stike. Você tem... Ahn, eu tenho essa aqui. Ahn, é de que isso aí? Ela é mais um, mas ela morre. Ela é mais um, mas ela morre, é isso? Ahn. Tá, beleza. Ahn, então... Entre eu, o Leon e o Gellius. Não, a minha erro é mais dois. Você também? Ahn, então fica pra você aí, Leon. Só lembra de devolver depois. Tá bom. Que as contas do... A gente tem um contador estranho. É, eu... Tá... A minha clota tá pra aumentar no... Na lojinha. Inclusive, eu já até paguei por ela. Kai, eu tenho uma dúvida. Oi. Oi. Essa Half Fleet mais um, Jane Crusted. Ela custa 3 mil, certo? Sim. Esse Jane Crusted, que vale... 3 mil, tipo, ela é 100% ou ela é 50%? 100%. É uma obra de arte essa camadura, não é exatamente uma... Bem, vocês também encontram, dentro da cabana dessa mulher, uma sacola prestativa. Nossa, cara, agora sim a gente vai ter uma vida feliz. E dentro da sacola dela, vocês encontram... Nobles, vigilante pillbox, é um item mágico, não sei o que faz. Um conjunto pra jogar croquet. Quatro diferentes... Croquet. Croquet, obrigado. Croquet, obrigado. Quatro diferentes compas nobs, né? Tipo, concursos completos. O que vem pra jogar polo. Dez Sunroads, vinte fósforos. Cinco garrafas de vinho de excelente qualidade. Cada um deles vale dez GP. E uma... Fui de bebê esse aí, hein, cara. Um pequeno cofre com 50 passas de platina dentro. Ah, tá vendo aqui a pillbox dela. Tem três pílulas, uma deixa invisível, a outra remota de presa, a outra atrasa veneno. Pode ser útil, deixa no bolso aí alguém. Alguém pegou. Isso aí. Musgo. Musgo. Não. Obviamente. Eu vou tentar tomar essas garrafas de vinho, cara. Aí sai. Podem ter informações importantes no fundo da garrafa. Temos que beber elas. Depois do combate, gente. Depois do combate. Ahn... Beleza, vocês querem que eu faça um mapa de tesouro? Será que você vai dar uma coisa que eu deixo aqui? Acho que eu tenho que precisar. Como é? Vou usar aquela magia pra eu construir um mapa com um pedaço do corpo dela, com as coisas de valor dela que eu tiver. Pra gente buscar depois. Será que isso tem coisa de valor? Parece uma magia. Deixa pra depois. Eu acho que... Ah, vamos guardar um dedo dela, né? Guardar um dedo dela, cara. É o que eu achei que fiz era na pele dela, se eu não me engano, essa magia, não é? Mas você pode guardar ainda. Fala que eu uso pedaço. Fala qual pedaço eu uso. Pode ser. É mais legal fazer com a pele, cara. Você pega, sei lá, a... Escalpa ela, sabe? Aí você faz um mapa de tesouro com a pele dela. Tira um bifão das costas, cara. É muito nojento e isso já me arrou. Cara, é incrível como o filme do Kevin Costner, Sea World. É a Sea World, né? Sea World. É, gerou toda uma magia, né? Você cria um mapa através da pele de alguém. Especialmente se for uma criança. Só que aí Kevin Costner vem e salva a pessoa. É um porra. Beleza. Bem, então vocês luteiam tudo aí no acampamento. Tem alguns cavalos, que eu queria pegar cavalos também. Isso aí. É deixar os cavalos quietos em algum lugar. Beleza. Eles estão assustados. Eles estão muito assustados. Eles viram a bola de fogo explodindo, né? Imagina. Cavalos sendo mortos pelo ácido. Não foi exatamente um bom dia para ser um cavalo. É, agora a gente tem uma fucking carroça com a pás-malinha. Que a gente anda tipo de... ...linosinho. Beleza. E aquele outro cara desceu o rio, tá? Aquele outro cavalo dele que você deixou lá, ele foi embora. Ó o inimigo recorrente aí. Ele desceu de uma maneira suave ou ele... Ah, ele foi levado pelo rio assim. O cara é o Rockaberry Finn do nosso jogo. Descei do rio e vem da vida. Ah, acho que eu vou gastar uma carga na minha varinha de cura. Vai que esses pontinhos de vida aqui eles salvem. Ah, é melhor agora do que quando você estiver morto. Quando você estiver morto você não vai rolar tão bem. Não tem mais um aí, viu? É, não vai dar o suficiente. Nossa, eu quero mais vida do que eu tenho, cara. Vai acontecer. Beleza. Tem mais cavalos vivos ainda. Tem mais uns dois cavalos vivos que não morreram no combate. Um que vai deixar moscado, sabe? Por conta da bola de fogo. Será que ela que... Põe eles no cantinho e deixa eles embora. Ah, você contou que a gente já vasculhou o acampamento, né? Sim, sim. Tirando as usinas da Emanuele, os soldados não tem nada demais. Apenas coisas normais de soldados. Pederneiras, cantins... Ah, tem um acampamento! Tem um acampamento. Você vai roubar as barracas dos caras. Nossa, eu tô dizendo que tem um acampamento. Sim, sim. Eles podem ter... Olha, eu tô vendo os filhos da potinha ali longe. Eles estão por nada, ele faz o tempo. Você vê na ponte um grupo relativamente grande de criaturas acapanares. O que são elas, Gellius? Ah, acho que eu sei também. Deixa eu ver se eu sei. O Gellius tá tentando destravar o note dele. Ah, é verdade. São... Alguns... Vixe, cadê as criaturas? Devagar aqui. Nossa senhora. São... Algum round Archons. Vocês já conhecem de longa data. E dois... Legend Archons. Nossa, esse bicho é chato. Ah, esses caras são bonzinhos. O que eles estão fazendo ali? Ué... Estão junto com a Glória Reclamation. Uhum. Tô fechando o teleporte pra depois... Se eu estiver vendo, eu posso levar todo mundo lá. Se eu estiver vendo, eu posso levar todo mundo lá. Então? Mas, gente, eu preciso de um coração de um deles. Ah, é verdade, né? Uhum. É... Podia jogar demais, seu lado. E o que sobrar, a gente não. O problema... Aqueles dois filhos da puta ali... Nada como uma sinergia de campo pra melhorar o dinheiro. Caio, o que exatamente é isso? É uma trincheira? É um barranco, na verdade. Ele desce ou só? Que direção o barranco desce? Pra cá, em São Rio. Tá. Se você tem geografia São Carlos, você precisa ver que... Em direção do rio tudo desce. Muito. Muito e muito rápido. Ah, eles têm asa, né? Barranco não vai atrapalhar eles. Não, eles só não fizeram nada com a gente até agora. Se já encontraram aerocontes antes, com ordens pra proteger coisas, sabe? Talvez eles estejam prestando aqui pela ponte. Protejam a ponte, vamos atravessar a ponte no teleporte. Se vocês tiverem um minutinho, eu posso construir uma ponte pra gente também. O fosso foi tipo um metro e meio aqui, cara. Traga a gente pular, ó. É, eu posso fazer uma ponte, se você quer. Ah, Caio, eu venho até aqui em cima, eu pergunto. Yo! Isso é uma pergunta. Vocês querem um loja? Tá sim. Alô! Eles rozam pra vocês. Vão embora, criaturas do mal! O que vocês fazem aí? Impedimos que vocês cheguem até a ponte. Cheguem até o outro lado do equipamento. E se a gente passar por algum local que não seja a ponte? Atacaremos vocês. Vocês não podem passar pra este lado. Criaturas malignas são proibidas de passar por aqui. Eu sentei no barranco, assim, com as minhas pernas. Estão lançando barra. Mas, sabe, a gente tá aqui pra matar os demônios também. Nada pessoal quanto vocês, esses tonalhos. Mas é, é pura verdade. Nós vimos o que vocês fizeram. Eu te ajudo. Preparar pra jogar em vocês. Eu vejo que você também é homem de cultura, eu penso. Stealth. Calma, calma. Não, ele jogou em vocês. Ele não tá esperando a gente. Ele não tá conversando com vocês. Ah, ok, ok, ok. Eu achei que a missão dele era proteger o local. Não bater na gente. Não, ele já está... A gente não vai embora, ué? Na verdade, a gente tá provocando isso no barranco, cara. Se eu não fazer isso certo. Porque eles não vão se juntar a um combate longe daqui. Mas eles já estão, digamos assim, na área de ameaça deles. Aham. Por assim dizer. Eu sentado no barranco, olhando pra fazer isso. Espero que não dou a mão. Dói, cara. Dói. Ah, nossa peraí, é pra cacete. Vai pra levar umas dessas nas costas. Vem, se eu primeiro agir, Dalek. Eu entro stealth e saio Dalek. E eu... Levo o bicho nas costas. Oi? Você entra stealth aí mesmo, usando sua real-cat stealth? Isso. É isso? Aham. Beleza. E o Dalek, tipo, se vira um com a luz do sol. Desaparece aí. Grigori, sua vez. Vou só fazer um negócio aqui, cara. Mas só pra eu ler o que tá escrito. Tá, eu sei... Caramba, dá bastante. Eu sei que tipo de energia escuro eles conseguem, eles conseguem atacar a gente. Eu tenho bastante. Como foi? Entendi. Eu sei com o que que eles atacam, porque... Eu balei 26 na knowledge, né? Eu sei com o que eles atacam. Eles atacam com fogo. Um fogo. Um fogo. É só com fogo. É onde eu sei é só fogo. Então, beleza. Vou deixar um escudinho de resistência aqui em mim, que é Swift. Só que no caso é 50 pontos de resistência que eu tenho. Minuto. Você tem RD50 agora? É, pra fogo. Brutal, cara. Não é RD. É uma espécie de... Gasta. PV extra, sabe? Ah, é tipo ablativo. Isso, isso. Ok, agora o que que eu posso fazer? Eles são vulneráveis com o que? Eles são vulneráveis. Eles são neutros ou são vulneráveis com o que? Olha... Eles não tem nenhum tipo de resistência específica, exceto a eletricidade. O que você sabe sobre Arconte, normalmente. Ah, Gellius. Eu vou fazer o de sempre, né? Com fato a arma, você vai pra cima. Beleza? Coloquei bem... Coloquei bem eletricidade na arma do Gellius. Sem problema. Então, o Grigori começa a alisar a espada do Gellius e ela fica mais forte. Aquele barulhinho de alisar com ele, né? Tava... O Grigori começa a alisar a espada do Gellius. Eu pensei que não pensava besteira, mas... Morcante, você sente traído depois disso. Ah, deixa eu ir lá pra trás, o cara lhe perde o Morcante só pelo... Eu vou roer e tá bom. É, sua espada está banhada em fogo e em energia profana. Grigori. É fogo, né? Coloquei eletricidade. Eletricidade, desculpa. Não, eles são imunes a eletricidade. Ah, com que que eles são vulneráveis? Só eletricidade, eles são imunes. O resto eles tomam. Ah, o resto eles tomam? Às vezes eles vão ganhar uma bola de fogo lá. Assim, mas beleza. Calma aí, então... Então ele colocou na minha espada o negócio que eles são imunes? Tipo, isso não é um... Não, não, não. Esse é um flamejante, então tá flamejante e tá bem. Mais de seis a mais, cara. Ah, tá. Eu jogo reche no próximo turno. Beleza. Tá, então eu vou atacar... Eu vou esperar o Morcante pra atacar. Beleza, então você atrasa a sombra depois do Morcante. Veio isso do Haldi Archon nº 3, que é aquele instante de bons aqui, os Haldi Archons. Cara, se vocês conseguirem utilizar os legions, que são os que causam dano pra cacete, eles atacam de longe. Ah, o que que eles sabem de legal? É, tem que ser pros magos do grupo. Beleza. O Haldi Archon vem correndo aqui em direção a você, Geddes. PURRIO MEDOI! Morra a criatura do inferno! Ele vai correndo pra você com aquela grossa ritual de cachorro e te bate com a great sword dele. A gente vai matar mais cachorro? PURRIO MEDOI! Isso foi um charge? Eu tenho uma pergunta, ele não tem que ser esparrando. Mas e... não tem um barranco ali? Não, ele até colocou aqui debaixo, ele só andou e bateu. Estão em hanground, basicamente. Rápido, pega as pardas dele fora, cara! Se eu matar todos eles, eu posso ser conhecido como The Dog Slayer? Pode! Gellius, eu acho que você já é. Você pode ser The Secret Dog Slayer depois disso. É estranho no carteiro do grupo que mata cachorros. Eu tô com medo dessa conspiração aí. Cara, isso se chama vingança, meu amigo. Você vê ele levantando a great sword dele, cara. Espada gigantesca, enorme! E vai com tudo na sua geração. Você anda no seu escudo e recebe impacto fora da espada. Seu escudo vibra, mas você vai virar completamente. Cachorro 2. Ele simplesmente desaparece e aparece aqui atrás. Esse bomb não tá perto de mim. Tá na minha área ameaçada, hein, amigo? Não pode ficar de olho. Ele apenas fala, não criar buracos para nós, mago! Pô, eu vou pra cá ou eu não vou? Sua vez, Marcante. Tem um cachorro aí atrás que acabou de levantar. Eu dou um trip nele pra ele parar de ser dramático. Marcante, pode agir depois de mim. Se quer que eu espero, eu espero. Então, se o Galhos felha pra esperar, eu espero. Galhos. Eu acho que você misturou um número de 3 pessoas, velho. Nossa, foi foda. É que... Eu li ali na lista e vi que ele tava na coisa... O Fawkes pediu, eu passo. Vai, Fawkes. Eu posso atacar os do Fawkes? Tipo, na verdade, não vai fazer diferença. Pode. É uma conspiração pra ser o último. Tá confuso já. Pode, Galhos. Não foi muito bem. Você tem mais dois por causa do Bane. E você desce, espadada no cachorro. Só sai do primeiro ataque. Ahn... Dezesseis de dano. Na verdade... Na verdade, vinte... Dezoito. Porque tem o Bane. E rola três vezes seis aí, musgo. Do dano adicional. Três vezes seis? Isso. Do Bane e do Flaming. O True Strike dura só pra um ataque ou dura pro turn inteiro? Um ataque só, né? True Strike é um ataque só. True Strike é aquela magia. Eu tinha que acertar essa bossa. Se acertar essa bossa, eu tô ferrado. E você baixa no cachorro, cara. E essa espada pegando fogo em volta... Um fogo normal e um fogo azulado do inferno. E você machuca bastante o cachorro. Ele... Maldito! Isso é legal dele, né, cara? Sua arma não é maligna, não, né? Hum... Maligna? Não. É. Porque eu tenho... Eu tenho... RD? RD. Mas... Fora isso, eu acertou bastante ainda. Estilo a vez. Ele tem resistência a várias coisas, mas tem pouca vida, né? A vida é triste. Esse bicho é large? Não. Ele... Ele é médium. Ele tá aqui na ponte do... Ele tá pequeno, né? Isso, isso. O que eu tô aqui é pequeno eu deixo ele grande pra ficar mais bonitinho. Beleza. Então eu dou um passo pra cá. E... Eu dou... Align Weapon. Na... Lança do Morkan. Beleza. Agora a lança é evil. Morkan, a sua lança agora faz um... Ela tem... Ela tem uma barbicha agora, né? Exato. Tá envolta em energia maligna, sabe? Vum... Você sentiu mal emanando de sua lança, Morkanth? Sua vez. Eu olho pro Falcos e eu pergunto. Rapidamente. Eu avanço ou pego esse cara? Pega esse daqui. Então... Não jogarei um outro no hill. Vamo lá. Power Attack. Power Trip. Boa. Uhuuu. Então... Acho que ele foi tripado, imagino? Com certeza. Tá no chão. Tripado. Leva um ataque. De graça ali. E você bate nele. Olha que dano lindo. Um mais um, mais dezenove. Beleza. Mais um? Você tem um segundo ataque ali, inclusive, né? Você tem um do Fortuitous. Um e um dois também. Ah, já tá aí a menos cinco, praticamente. É, tá certo. Então você bate nele. Puff. Com a lança no chão, ele cai. Quando ele cai, ele abre a guarda assim. E você bate ele com a sua design duas vezes. Puff. Puff. E a sua arma corta a pele dele como se fosse uma pele normal de um humanoide. Não tem nenhuma resistência absurda. Porque a sua arma agora é maligna. Muahahahaha. Vez do... Agora vem o problema. Vez do Orkont 2. Vamo ver, vamo ver, vamo ver, vamo ver. Ahn, deixa eu ver. Vez do Orkont 2. Vez do Orkont 2. Vez do Orkont 2. Não sei se tem alcance daqui. Bem, eu vou pra cá. Vez do Orkont. Vez do Orkont 2. Enquanto eu vou... Tô voando aqui. Tô no alto. Eu materializo uma... Uma Javerine de fogo na minha mão. Jogui! E atiro... Sim, né? Grigori. Porque ela sei que tem um escudo em volta de você. É... Se bem que eu não sei que esse escudo é necessariamente de contra fogo, né? Não tem como saber. Eu jogo em você mesmo, que você... Você ameaçou ele. Então... Vamos ver se a porrada dói mesmo, cara. Olha só, não era pra ter acontecido isso, mas ok. E ele joga um Javerin na sua cara. Eu só procuro contra fogo, especificamente Grigori, como que funciona exatamente? Contra fogo. Então, de fogo você tomou 6, mas tem mais 10 de dano normal também. Ou dano normal da arma. Quando joga a Javerin em você, ela se apaga no seu escudo, mas fica no seu braço. 10 de dano. Isso doía mais quando a gente tinha nível baixo. Sim. Aquele era mais forte também, ele era avançado. Caramba, na minha cabeça era uma de fuga de fogo e dava um puta dano. Pô, vocês eram mó propaganda ruim pra mim, sei. Bem, em vez desse Arconte aqui, ele simplesmente vai andando até aqui. Chego até você, Grigori. Passo o barranco. Eu acho que tá atacando o Morcante, provavelmente. Vai levar. Vai levar um trip pra ficar esperto na situação. Ele chega aqui ou ele cai onde ele tava quando ele tomou a oportunidade? Ele cai por aqui, provavelmente. E se ele cai, eu dou de graça nele o meu Power Attack, beleza? Beleza, pode bater. Ô, Mini. E você batou nele. Só uma coisa, rola o Will todo mundo fazendo o favor. Acho que menos o Grigori, o Galer que tá lá atrás. Ah, não. Oh, não. Oh, não. O que que houve? Ai. Esses bichos tem aura. Ai. Isso é de medo? Ah. Nossa. Nossa. Uhul. Falei miseramente. Eu acho que eu passei. Nossa, cara. Eu só tenho mais nove. Que bosta de vontade. Beleza. Galeos e Morcante. Vocês estão se sentindo ameaçados pela pesquisa dos cachorros. Isso faz com que vocês tem o que exatamente? Deixa eu ver o que essa magia faz. Ah, eu tenho mais dois plantos pra medo. Aí não vai ajudar, né, Morcante. Isso faz com que vocês tem o que exatamente? Rolando um, cara. Nem que eu tivesse mais vinte contra medo. Cara, eu acho que nossos testes são muito ruins, cara. A gente já vai dar um jeito disso depois. Eu tenho dois contra emoção e medo, tipo, então... É tudo livre emoção. Vocês tem menos dois em ataque... C.A. e 6. Enquanto estiver na área ou alguma quantidade de tempo? Por vinte e quatro horas, o Ateliê acertou o Marconte por uma vez. Você passou, seu... E o... O... Tanto Gelius quanto o Morcante. Vocês acertaram um Orconte. Vocês não tem mais nada, foi. Foi embora. Eu estou com medo, pá! Eles apanham, né? Tipo, já era... Basicamente. Beleza. Vez do Orconte 1. Não, esse segundo foi 1. Tá, doendo. Eu toquei... Agora eu mandei o 2. Eu inverti a ordem deles. Então seja por isso. Vamos lá, Orconte 2. Ele simplesmente... Levanta no ar aqui e conjura magia. Ah, vai bom bem, gente. Ou não. Ou não. Isso foi bom, cara. Isso foi bom. Foi só um D4. Foi só um? Foi só um D4. É. Foi um D4. Que triste nada, cara. Felicidade e alegria. Depois monta. Beleza. Ele cria três cópias dele. Ah. Então tem quatro Arcontes voando aqui. Vum, vum, vum. Mas imagina esse... Ah, velho. Uma bola de fogo não resolve. E Leon, sua vez. Esse brother aqui tem qual quadrado? Se eu andar pra cá ele consegue me acertar? Consegue, né? Consegue. Consegue. Cara, eu não vejo quadrado nem porque tem auras em volta de vocês. Se eu tirar as minhas auras. A verdade é porque a cor da linha tá muito mesclando com o mapa. Tá. Tem razão. Vou mudar a cor da linha. É mais fácil. Eu sempre mudo as minhas pra um laranja fosforescente. Pode ser um rosa-choque também. Acho que é o branco. Já ajudou. Ah, cara. Conjura defensivamente. Que boa, cara. É o que eu vou fazer, ué. É quinze mais o nível da magia, não é? Vezes dois. Vezes... Nível da magia vezes dois. Pera, o cara não tá caído. Ele não tem que atacar. Tem qualidade. Tem qualidade ainda. Mas ele ataca. Menos quatro, mas ataca. Ah, mano. Ah, então... Como é que fala com o 6-3 aqui, cara? Foi. Então, eu vou fazer o seguinte. Eu vou mostrar o dedo no meio, porque isso daqui eu não falo nem tirando um. E vou desaparecer. Gente. Gente, essa magia, ela tem erro, viu? Essa... Não é uma perícia que não tem erro. Ah, tá. Então, o um ainda erra, né? Ainda erra. Ok, deve ser fácil pro Peppa passar. Não, mas é... Não, só não posso tirar um. Só não pode tirar um. E você conjura a Venite e desaparece. Falou, galera! Ele se esconde no meio dos cavalos. Detalhe que eles têm sente. Eles sabem que eu fui embora. São cachorro, afinal de contas, né? Aí você descobre que eles são invisíveis, né, cara? Isso. Beleza. Da Alex, sua vez. Eu falo pro bicho ir pra trás do cara... Do cachorro que caiu. Ele... Vou até lá. E eu... Venho até aqui. Você vê o cachorro? Tem alguma coisa aqui em volta! Tem duas coisas aqui em volta. Eu ataco... É um pra frente. É um pra frente. É um pra frente. Tá. Ô, Caio. Não esquece que eu ataco antes dos cachorros, tá? Ah, Caio. É... O negócio da aura eu faço... Entra agora antes do ataque ou... Pode fazer. Pode fazer o teste quando eu tô na aura. Tá. Não. Não. Não liga na NFL. Também não, né? Não. Então... Beleza. Você atrasou a ação, né, Gellys? Quando você atrasa a ação, você tipo, atrasa mesmo. Você não... Proximo turno, você continua atrasado. Eu continuo atrasado? Pra sempre? Aham. Você tipo... Não. Pra sempre. Sua vez, Grigori. Então suje um dala aqui na sua frente e esfaqueie o cachorro. Gellys, você não... Você não sabe montar, não. Deveria saber. Isso é uma pergunta séria, cara. Isso é uma pergunta séria. Tô brincando. Eu acho que não, cara. Olha as tuas perícias aí. Tá ligando que tem bem pouco. O Gellys não deve ter destreza também. É que eu tava pensando que é o seguinte. Os caras tão voando, eu posso dar uma montaria voadora com o Gellys e não bater neles, cara. Não, não é uma ideia. Não é uma ideia. Só que ele sabe quanto você tem de montaria. Eu tenho outra pergunta. Uma montaria inteligente dá bônus pra montar, não? Não. Não muda muita coisa. Mas a diferença é que senão vai ter que fazer teste pra muita coisa, né? Tipo, ela sabe. Tá aí o poder de GURPS. GURPS tem a skill sendo montado. É verdade. Tem mesmo. O que, cara? É... É só Evil que passa a resistência deles? Só você. Aham. Não, é só mal então. Tem mesmo. Não, não tem nada. É melhor não arriscar. Eu não quero ver o Gellys. Morreu com o mundo de queda. É, basicamente. Caramba, hein. Caramba, hein. Não tem muita coisa legal pra fazer. Caramba, hein. Não tem muita coisa legal pra fazer. Caramba, hein. Vamos calcular direito isso aqui. Eu precisava de uma bolinha. Eu queria pegar... Tem como pegar esses dois aqui não, né? Sem ameaçar meus amiguinhos. Você consegue pegar os dois que estão voando lá em cima. Sem problema nenhum. Eles estão mais ou menos próximos. Ah, esses daqui. Quer pegar pelo menos um desses. Mas eu acho que só os aqui de cima. De baixo não. Por conta da hipotenusa. É, tudo bem. Não, tem que saber que altura que eles estão voando. Ah, os 30 feet. 30 feet acima desses, né? E não desse barranco. Isso, isso. Acima desse aqui. Você consegue pegar os dois aqui de boa. Aqui em cima. Os dois de boa, mas não consigo pegar nenhum de baixo. Não, não. É, você consegue pegar os de cima ou os de baixo. Você consegue pegar esses dois, se você quiser. Isso aí é possível. Porque você não consegue pegar é... Os três, sabe? Pega os voadores. Dá preferência pra elas. É, vai nos voadores mesmo, né, cara? A vida chama. É, preciso rolar aqui, mas enfim. Beleza, qual que eu desci? Eu quase coloquei, quase coloquei um desci. Beleza, um passou, o outro não, tá? Nossa, que bosta, cara. Metade do dano, praticamente. Ah, tô na média. Beleza, então você joga a bola de fogo lá em cima. Desbode. Puff, 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 puff. Toma na cara, assim. O outro meio que consegue, tipo, cobrir o rosto com as asas dele, com a espada de fogo. Consegue abrir o fogo. Não dá pra se machucar tanto. Vez os cachorros. Esse cachorros que tá aqui atrás, que tá caído. Ele se levanta. Ao se levantar. Tá com a oportunidade do Morcante. Opa, vamos lá. Acaba com ele, Morcante. Vamo lá, tamo no Power já, então vamo no Power. Power Metal, né, cara? Ih, foi zoado essa. Dezoito é... Como ele tava caído, você acertou. Porque tu caído, eu tenho que me falar assim, ah. Você bateu, e como se forma maligna, assinatou o cachorro. Então ele não levanta, em outras palavras. Ele começa a levantar, e você... PAAA, seu gizame. E ele conheceu no chão. O gizame faz muhahahah no caminho. Com os pés. Beleza. Ahn... Cachorro 3, que é o cachorro do Morcante, aqui do Gellius. Gellius, ele te bate com a Long Sword, e te morde ao mesmo tempo. Espada, espada mordida. Se rolar, porque não rolou. Ó lá. Beleza. Sua CA, quanto quer? Não, eu bojo. Não. Deixa eu ver aqui. A senhora do Gellius deve ser alto pra caramba, na verdade. Tô procurando, calma aí. 30 é alguma coisa. Você vai cair em defense. Você descobre. Ó, eu acertei um golpe. Causei... 19 de dano. Outros eu errei. Então você bloqueia uma espadada, outras tipo, ele pega no seu ombro, assim. Porque senão consegue... Eu vou mover o escudo rápido o bastante. Ele te morde, mas morde no seu... Onde você tá madurado ou no peito, você nem sente. Sua vez, Gellius. Devolver carícia. É. Vou fazer isso. Tá na hora de descobrir se ele é imune a medo. Você acertou. Você acertou. Cara, você acertou ele porque você tem o high ground. Só pra te avisar. Você não teria acertado o ataque. Boa. E você baixa ele duas vezes. E bate uma terceira. Porque ele tá com medo. Então acertou todos os golpes. Rola aí 9d6 pra gente. 9d6. Isso. Bento em fogo. Rapaz. Foram 3 ataques. O Gellius deu basicamente uma fireball, quase. O Gellius. Beleza, Gellius. Você deu 90... Você teria dado 76 de dano. Eu tenho minha RD, né? Eu absorvo o quarto do dano. Mas você mata ele ainda. Então você pega a sua espada e bate. Ahhhh. Pfff. Nele. Basta de novo. Pfff. Basta coadinho. Você bate muito forte. A sua espada tá dando fogo. E machuca, cara. Você vai tocar na pele dele. Machuca muito. E ele fica com medo. Coado assim. Ahhhh. E você bate de novo. Pfff. E eu tô lá pra trás. Agora rápido fala. Você subestima o meu poder. Tá fazendo um comentário de Star Wars hoje. Cara, o Morcante tem que fazer isso porque você tem um high ground, cara. É verdade. É sério. O Morcante tem reach pros carinhas voando se ele chegar perto? Dependendo do controle eles estiverem, sim. Uhu. Beleza. Ahhhh. Fawkes, sua vez. As coisas parecem que tão entrando... Ficando sob controle, né? Sim. Os cachorros não tão ganhando tempo. Beleza. Harmy. É... Não. Harmy não. É... Como é que eu não entendi? Qual? É que Harmy é o contrário de Hill. Harmy é o contrário de Hill. Inflict. Inflict. É... É evil. É evil. Mas não emprestava. Eu tô pensando no que fazer por enquanto. Eu tô tentando não gastar muita coisa. ok, eu vou passar o meu turno pensando beleza, você coloca uma cadeirinha do lado, senta nela coloca a mão na testa é o pensador agora vamos ver o uso do high ground veio pra cá, certo? eu tô no high ground e eu tenho uma ilha de haste eu consigo cantar esse cara? quanto é o seu alcance mesmo? nesse momento são 3 squares 4 metros e meio de alcance mais high ground, se possível certo, você consegue pegar esse cara nesse time? consegue? eu vou correndo e vou sai eu tô putaço porque eu não posso dar trip num cara aéreo o morcante tá balançando a vara dele e tentando matar o morcego minha arma de haste vai passar uma vassoura agora vai passar vídeo tá uma vassourada no anjo então, deixa eu dar aqui um power attack ou não? ah, por que não? beleza você errou, foi? ah, você deu um ataque só nesse turno que você andou então você errou foi terrível você bate nele e ele apenas esquiva de você vem legião arconte 2 quem deu o golpe mais forte foi o Grigori até agora, né? foi o cara que deu bola de fogo que foi a mais... nele eu acho que sim foi no que eu preciso acertar ele beleza, aí ele vai voando em direção ele vai voando até você, Grigori, e te bate com uma Great Sword pegando fogo eu quero só saber... ah, beleza quanto eu sou ACA? será que não mata o Grigori? 4 eu acho que ele acabou de se matar por quê? Gellis é, ele tá voando aqui não tá no chão o Grigori consegue atacar sim, é verdade tá, mas o Gellis consegue atacar ele sim, sim quanto eu sou ACA, Grigori? ah, eu pro é aqui pra ele não dar um... 24 então foi 21 de dano e mais 2 de fogo que eu acho que você ignora nessa opção grande escuro que eu fiz, hein? round tá vivo ainda? bem, esse round aqui ele sabe que se levantar ele morre então ele taca do chão mas no firewood dá um... ah... Great Sword, Great Sword de mordida ele tem menos 6 pra eu acertar então ele tá com menos 10 atualmente beleza menos 6 eu consegui 23, cara no meu melhor golpe ele tem menos 4 que eu tô no chão não, eu tô... então... então ele tenta te morder mas ele tá tudo machucado você cortou a... a... o tendão do braço dele ele não consegue se mexer ele tá... aaaah ele tem que atacar mas não consegue fazer nada nem útil beleza esse airconte aqui ele desce aqui fica do seu lado, o morcante ele... ele é um dom com voo de ajuste? tem isso? aaaah quando você tem fly speed você consegue fazer não é só quando você tem fly speed no caso ele tem tem asas ah, não, beleza aaaah tem que... você tem que fly pra poder fazer isso peraí peraí se for perfeito eu imagino ele é tipo brinca-flor, sabe? é, eu tenho que ter... eu tenho que conseguir colar flight pra isso deixa eu ver qual é a dificuldade que eu também não sei se ele tá dando um rover era 15 ah, então eu consegui eu tenho 12 de flight então foi tranquilo então, eu venho até você para na sua frente e... te bato com a minha great sword duas vezes ela pegando fogo quantos você há? 18 beleza dessa vez eu tenho high ground olha só o high ground é cruel ele dá e ele tira cara e... eu dou um golpe em você com muita força assim te acerto do seu lado do seu ombro te causo isso aqui de dano mais 4 de fogo aí, esse deu 50 de dano e... eu dou outra bato forte assim aí eu bato de novo do outro lado assim com a minha great sword e causo mais isso aqui de dano e 4 de fogo o morcante já pensou em virar barbary? peraí eu tenho uma chance irrazoável do morcante não virar mais nada então foi basicamente eu vivo eu vivo 78 de dano caraca mas o morcante morre de desgosto em literalmente ser honrado como cavaleiro que ele bateu num ombro depois no outro tipo é uma ofensa porque o morcante falou antes eu odeio cavaleiros o cara ouviu fez isso beleza cara, machucou ele é um crítico, tá? por isso que deu esse dano todo aí também no primeiro golpe eu tô mal gente o morcante está caindo eu tô pensando que eu vou fazer pro morcante não morrer o morcante tá piscando o morcante tá piscando ele não tá invisível? eu tô olha a invisibilidade no morcante mas o difícil vai ser chegar lá só se puder dar charge não, nessa área aí tem muita gente eu mistei do desarme pra ele tipo, rápido caralho então dá um jeito do bicho que tá aqui que eu vou lá dar um jeito é, na verdade eu ia fazer o bicho descer no chão ele consegue ficar em pé nesse barranco? hum ele fica lá baixa no quadrado de baixo caralho dá um jeito nesse bicho aqui cara do meu lado porque tipo assim eu queria no meu turno ir lá no morcante deixar invisível só que eu vou tomar oportunidade você pode me deixar invisível é exatamente o que eu vou fazer vamos fazer esse tango bonito aqui, vai tremzinho da invisibilidade vai lá então você desce aí toca no Grigory e vai, meu filho vai Grigory, você desaparece chuf Alex oi talvez eu sei tô fodido talvez, Alec tem um cachorro aí e um usagem chegando eu sei que vai nossa, cara vai juntar dois arcões em mim cara, eu dou um jeito vai, vai lá tá bom esconde só alguém ajudar vai, eu vou atacar o bicho que tá caído full ataque se por acaso der sorte ele morrer no primeiro ataque eu entro stealth depois beleza talvez você consiga matar ele hum, não considerado matou tchau, Galios eu entro stealth depois a adaga no corpo dele e desaparece nas sombras agora tem dois arcões um arcante e um Galios Grigory, sua vez vocês mataram meus cachorros cara eu vou lá no no morcante e venish nele também morcante, você sente uma mão atrás de você te toca e você desaparece não vem mais no seu corpo aí só vai se cair eu mesmo? se eu só pensasse vai dar tempo ao morcante não fica no teu turno não que você ganha e a vida é triste o melhor é evitar esse cara pelo tipinho Galios, se eu fosse você eu chamo a atenção deles porque se eles forem no max fudeu deixa eu pensar peraí, peraí eu usei invisibilidade maior nossa, great visibility burra, meu não, esse daí é o melhor mesmo porque ele pode atacar e continuar invisível beleza vou contando os recursos de vocês aí por favor você pode dar um charme não pode porque você não tem quadrado frente pra isso você pode dar um passo na T eu tô pensando nisso aí é dá um full attack nele você pode dar um full attack nele nossa senhora vai lá, Gerylis fala de novo primeiro ataque, Gerylis deixa eu só ver minhas lives boa beleza você só errou o primeiro ataque não foi nada ruim errou o segundo e errou você chegou aí e puf, puf ela se espalha o maior duas vezes ele apenas esquivou de você tchuf, tchuf falx, sua vez tá feia a situação, né? sim só se eu fosse o Gerylis mas sempre eu fosse o Gerylis cara, não tem mais ninguém aqui, todo mundo desapareceu beleza minha vida não tá tão ruim assim eu ando até aqui então puxei minha arma coisa que eu não faço há tanto tempo que deve ter até teia de aranha né? sua vez, Marcante você está invisível calma, eu posso atacar ainda, tá? vai atacar 18, acerta não mesmo flanqueando com o Gerylis não acerta ah, já tá contando o bônus de flanquei né? beleza Marcante, sua vez você está invisível só com o ser hipático só sai daí pra você não apanhar de graça então eu venho pra cá pra essa área eu posso usar o combate para Throne invisível aparentemente? pode mas eu andei você pode bater se quiser ainda você está invisível você podia bate ele antes de ir embora bate ele antes de ir embora mas eu acho que eu não posso bater dar uma manobra e andar nesse caso como? que manobra você queria dar não, porque eu não tenho aquele spring attack pra dar uma manobra e sair andando você pode bater e sair e andar cara, uma dúvida essa arma que ele está batendo com a espada uma espada de fogo é uma coisa que ele conjurou ou é uma coisa que seja afetado que não ele conjura espadas ele pode criar a vontade não dá pra dar design por isso que eu não desarmei ele você até pode ele cria outra mas ele perde um turno né perde uma ação eu vou dar um golpe nele e cair fora beleza então na verdade você vai andar e bater nele na verdade por conta de espaço não consegue bater ele nesse quadrado eu achei que ele estava alto esse daí agora eu desci pra bater nele então eu estou na na verdade vocês perceberam que por causa que o morcante mudou os poliadros dele pra preto não dá mais pra ver o que está rolando é um mistério deixa eu mudar pra algo mais razoável beleza você bate nele porque ele sente um impacto doeu bastante seu golpe nele pra caramba ele está cego ele nem viu que bateu nele pode andar eu venho pra cá pra essa área que eu nunca não quero nada tipo ele sabe que você saiu daí porque você é grande você faz um puta movimento então ele não sabe onde você está mas você se moveu daí sabe tem um de área ali quando você saiu daí mas ele não sabe onde você está exatamente qualquer quadrado pode ele te dar uma taca de oportunidade de surpresa beleza legião orconte 2 bem eu tenho o falcs e o galhos os dois são duas notas de sardinha e o medai mandou eu escolher esse daqui vai no falcs então ele te bate duas vezes com o great sword a senhora do falcs acho que é maior ainda meu golpe foi 24 te pega errou então ele te bate duas vezes e você bloqueia suas escutas duas vezes Raul de orconte acho que morreu né morreu legião orconte 1 tem o legião orconte 1 acho que vai dar um charge no guelhos charge eu posso rebater ele se fosse contra o avanço a senhora já não poderia mas como é contra o galhos você pode vai ser tipo o baseball vai eu sou o baby root do combate carai você literalmente matou ele no ar cara você literalmente arrevençou ele pra trás ali ai o medai chove os pedaços no guelhos caiu umas penas em você guelhos embora o guelhos não pode ver eu dei um joinha pra ele no coração dele licente sua vez ilion vai time levando uma porta invisível sua vez dalek ah o dalek vem até aqui e bate na criatura ele consegue ficar aqui eu não sei qual que era essa criatura consegue é 50% só então ele bate não ele não ficou ataque se quisesse viu agora já podia como você tava aqui não tava eu acho que não deixa eu ver como que eu vejo a posição ah eu tava né é verdade eu dou um ataque nele então ignora vem até aqui e dá um ataque nele e o bicho vai pra trás dele então rola aí o foe ataque eu achei que não fosse pegar ele é possível que ele tenha morrido com esse foe ataque não sei você ganha bônus de flunk desse bicho ele tá com uma arma de reach oh ele é um diabinho com uma lancinha more catch ou prova é capaz de eu ter errado tudo então tem mais de do flunk no caso ah não eu tô invisível não sei se é contra você tá invisível mas é o primeiro ataque só não é? sim pra ver se acerta o primeiro sim primeiro acertou primeiro acertou aí você tira a defesa dele imagino eu sim eu tira a defesa tira o CA menos 6 de CA você acertou tudo você tira 4 de CA né 6 caralho aí você já me rendiu mais forte é verdade cara você causou isso aqui de dano se eu contei direito pode ser o outro errado mas você matou ele e você despega o bicho sabe tchum 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 ele se feram dezenas de golpes nele tchum 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 ele nem sabe de onde tá vindo os golpes os primeiros você despega ele tchum 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 de repente explode uma galinha entre eu e o Gellius eu venho andando invisível tem cura ainda aí? tem poção sobrando aí? pergunta pro Morcante sério não Morcante prefere a morte do que tomar a sexta poção de cura cadê um? acabou a poção mesmo? não tem poção sim gente aguenta aí eu paro eu levei um feio no braço sorte de vocês vocês não podem ver pode sim cara só venha e chama você dos 10 tours? oh não um minuto aguenta aí em algum lugar você está anotando todas as poções de cura que esse grupo tem deve estar tudo no backpack fora tipo essas que a gente pegou agora não tem não mas as que se tinha alguma coisa antes estão no backpack beleza poção de Schrodinger dos caras que a gente matou recentemente tem mais 2 de moderate tem mais 3 de moderate vou jogar ela pro backpack pode abrir a boquinha aí Morcante Morcante se prepara pra tomar o terceiro litro uma roda de cura é cara eu acho que cada poção é pequenininha deve ser tomar num turno só eles são vazios tem jogando as poções pra lá tem 3 de light e 5 de moderate enquanto vocês tomam poção eu vou tomar água já volto rapidinho é 2 de 8 é 2 de 8 mais 3 né as de moderate sim então vamos lá a primeira ó essa essa foi boa essa foi boa deixa eu já calculando aqui tô com 8 essa foi boa vai do 7 foi boa certo posso tomar outra a gente tá com tão poção pode acaba que essa porra tá indo bem tá indo bem ah Caio o 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 opa mais uma DCA isso é curado tô agora com 59 a quarta cara que rolargas incríveis essas tá precisando é quarta tinha 4 poção tinha 5 5 ó eu tô com 74 agora meu máximo é 8,5 tá ok já sua vida tá ok porque você tá meio zerado aqui ainda não não mudei eu não deu um bico rapá eu tava toma lá pode tomar cara não vai fazer diferença dá pro gregory pô o gregory tá mais alto do que eu tem mais uma de moderate e mais 3 de light eu tô tomando a de light então vô lá última de moderate a gente não compra varinha esse grupo? e estou com merda eu fiz elas beleza eu tenho eu tenho uma varinha eu comprei no começo até aqui ah então a gente tá tranquilo eu gastei 10 cargas eu vou rolar as 3 poções nunca disse se o tá, vou zerar então se o morcante fosse o garot of rivia ele estaria nesse momento com a toxicidade lá no talo 18 mais 18 vamos ver como é que fica isso aqui eu zerei as poções de curi light e morcante você tomou a última de moderate ou não? eu tomei a última deixa eu ir usando minhas varinhas vou falar nisso tem uma poção de blaze weapon a arma que toma? isso é um óleo na verdade é um óleo blaze weapon você passa na arma sabe o que é o blaze weapon? você confirma crítico automaticamente contra criaturas malignas nossa bom você põe naquelas builds bizarra que dá crítico em 16 20 rapaz acabei de dar uma ideia acabei de dar uma ideia para o final oi tem uma ideia para o final nossa que médio fica 85 nossa deu ah mas não precisa cara tipo fica bastante crítico do ele já muito alto lá se for 10 carga nem é varinha já cara primeiro que o mesmo aventura agora gente a gente precisa de uns corações quem gosta de mexer com você é o Dalek eu pego eu pego beleza então vocês pegam um coração de qual dos orcontes os cachorros ou o legion pega todos é caro mano pega todos e vende bem quanto vale um coração de orconte a gente vai dar um preço razoável 500 gt cara então é bem mais que isso então foi 5 mil coração daquele lá que o Dalek roubou pode pegar todos a gente vai ficar com qual provavelmente o legion é mais caro que ele é mais raro o cachorro é mais barato os dois os dois são arpons né sim os dois são arpons a gente vende a gente usa o do cachorro que é mais matemática na alemagem foi 15k já só de coração ah o galera eu estou modando também cara eu acho que tudo muda esse combate praticamente menos o falcos e o fael e o peppa que ficou invisível e o peppa é que você machucar o peppa é muita coisa normalmente a gente arranhando o peppa já é muita coisa inclusive esse é um dos problemas da 2ª edição que o pessoal estava comentando lá que lá existe aquela coisa do quanto menor a sua CA a maior gente vai levar um crítico né porque a diferença do você conseguir rolar mais que 10 na CA você dá um crítico mago tem pouca CA então mago leva mais crítico que guerreiro é igual o sistema de Pillars of Attarnation mas a coisa tipo tem 3 tipos de ataque graze que é abaixo da CA um pouquinho normal que é na CA e crítico que é acima da CA cara o coração de humano vale alguma coisa? não ah droga talvez o de galinha valha alguma coisa se você ok você vai conseguir clancar o coração se ele funciona você consegue vender no mercado negro de órgãos mas não é tão fácil fazer isso beleza alguém tem raio gel do raio polar na magia? tem isso? tem isso no pad fire? tem o preserv em corpos lá na magia alguma coisa do tipo não é um corpo você nunca quer se você vai um corpo se você está desfuncionando o driver te falou para dar de presente dos dias dos namorados é uma coisa que o dolar antigo faria cara anyway ok vamos andando eu vou eu vou cutucar o eu vou cutucar o Gellius com as varinhas Gellius você está muito machucado acho que eu estou com menos de 19 só numa escala de 1 a 20 quão machucado você está dois você tem que responder 19 cacete ah 19 cacete olha só gente eu tenho 4 varinhas de curi moda nossa você caiu de modo direito ok deve ter matado alguém que tinha provavelmente sabe não a gente matou tanto é que são 4 varinhas só que elas só tem 10 cargas cada um cada um cada um carga de curi de modo direito é não dá nenhuma varinha será que você amarrar para fazer elas juntos e vale Max eu posso tirá-las daqui então já que você está anotando ela ai porque eu não vou conseguir manter as cargas que você está usando acho ah não mas eu uso ela para manter as cargas ah beleza então eu uso o negócio ali é só as de curi light que eu tinha feito que não estava usando tranquilo cura 9 aí galhos cura 5 cura 3 e agradece levante morcante levou a sorte design eu tive uma rola gente abençoada as caras que eram as últimas caras eu tive que valer rola overdose tem alguma classe de prestigio nesse jogo que envolve tomar poções? tem um feat alquimista eu alquimista também porque eu descobri que tem uma classe de prestigio pra todas as mecânicas do jogo deve ter uma do tipo experimentador de poções tem um feat que é o fast drinker, você bebe duas poções por turno uma coisa assim tem uma que acha que você pode beber a poção você bebe metade da poção e cospe o resto o alquimista faz isso você bebe a poção e cospe ela de volta pra outras pessoas tomarem uma hora pra você tomar de novo exato isso é muito no reino puta que pariu o alquimista consegue ter um tumor que é um animal companion dele cara, tem que fazer um aracocra dessa raça aí você pode alimentar o resto do grupo com poção do bico o alquimista faz o alquimista beleza, e vocês se curam aí com poções e varinhas e tem uma ponte na frente de vocês que estava sendo guardada aqui pelos arcontes e que agora os arcontes estão no chão morto eu joguei qual que eles tinham de loot, tá? não tem muita coisa não é duas Master Trooplate dos arcontes e anjos é os legião e três Master Rock Great Sword os cachorros não tem armadura e os legião cria a arma com a mão então não é muito... não são muito legais vende a mão deles isso, eu diria exatamente isso vende os meios e os pecs são iguais há uma ponte na frente de vocês atravessar a ponte, né? é, só confirma se não tem nenhuma trap nela e atravessa escrevi a ponte, inclusive que eu não escrevi pra vocês, né? uma ponte estreita cruzou sobre um viacho borbulhante e circunda a colina leste e se derrama a oeste grande descrição bom, é uma ponte vamo indo vamo... é uma ponte alguma trap, alguma coisa do tipo? não lembro olha, parece que não e Leon, você está entre nós ainda? estou peraí, eu só esqueci de me mover eu entro em stealth e atravesso eu entro em stealth e atravesso beleza se não explodir nada ótimo eu espero que todo mundo passar e vá por ultimo pra evitar o desastre sabe? se é que você pode tirar o anel, né? claro que não nunca mais, né? cai, eu vou andando como até que... eu tenho certeza que não tem nada estranho por aqui um gigante anda entre vós, cara vou ficar assim pra sempre vou dormir assim agora hum hum felicidade, hein? não beleza estamos andando eu entendi dentro de scout lá na frente você está stealth, nafael sim e procurando por traps minas seteiras o que quer que tenha que possa ter no caminho aqui na frente seria a entrada do forte logo na frente da entrada do forte tem dois morros de pedra possivelmente torres em ruina, sabe? devia ter torres aqui que foram destruídas e eles foram basicamente grandes montes de pedra que se amontou um aqui e tem uma pequena trilha estreita que segue entre elas e dá até a entrada do castelo sobre um dos montes você vê algumas criaturas e você vê uma árvore tipo uma criatura árvore, sabe? que ela consegue caminhar assim, sabe? com as pernas sobre as pedras e tal olhando assim com pedras na mão esperando que vocês se aproximarem, sabe? com uma pedra na mão gigante pra jogar em vocês e três outras árvores que parecem ser árvores normais que de alguma maneira estão animadas por magia estão prontas pra tipo, começarem a andar mas elas não te notam por enquanto elas são desse tamanho aí elas são huge eu volto e aviso pro pessoal tipo, que tem criaturas árvores bizarras lá na frente tá aí, você leu o que tava escrito no scroll não sei, tinha scroll ali tem um aqui tem um aqui esse scroll aqui é o meu atalho pra jogar a descrição na tela ah, tá aaaaaaah 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 dá pra fazer isso? vocês conhecem os criaturas? que porra é essa? vamos lá a distância, que porra é essa? nós de nature que ninguém tem apertei meus olhos eu tenho alguma coisa de nature o que eles eu tenho certeza que tem ainda bem que a ranger tá com a gente eu tenho mais 10 de nature nossa, você tinha um 20 caralho isso é um ente, cara é o Barbárvore do Senhor dos Anéis criaturas árvores não são criaturas árvores que sentem dano de corte qualquer dano é menos corte então, há espadas e machado suficientes contra elas e vulneráveis a fogo e uma das habilidades dela é animar outras árvores pegar árvores normais e animar elas pelas agilhas consocientes elas tem tendo ciências elas conseguiram identificar o pessoal passando invisível não mas você sabe que logo na frente é a entrada do castelo, vão ter que bater no portão ah por que a gente não fica por aqui mesmo e o menino descarrega o bastão essa árvore daqui mesmo? a gente pode ir até mais longe pra ela alcançar a gente ah é é é é é é é É, vamos pra longe pra não acertar as quebradas na gente, Sebastone e Elana de longe. É, o dado é que vem invisível pra cá, só. A gente curte o show. Eu gosto da ideia de animar as árvores lá. Vamo lá galera, ressosseguem, se é carvalho mesmo, se é fecho. Vamo lá pessoal! Ah, o pessoal tá empolgado, sabe? Eu quero ver essa seiva circulando, não é, mano? Tem mais cinquenta por cento, né? Parece que tem oito. Baca de cê? Vinte e um. Vinte e um. Quarenta, uma bola de fogo leva todo mundo. E o Peppa mira na frente e joga uma bola de fogo. Duas passaram, duas não. Nossa, árvore é reflexada, hein? Uma árvore é árvore mesmo. Elas estavam animadas. Exato. Não consigo chegar na árvore que não mato. Deixa eu apertar a FC. Deixa eu ver os passamentos lá no dado que a gente fala. Eu rolei as atingir 21 e 22, tá? Não foi meu Deus que passei por muito. Mas eu rolei tipo 17 no dado, 19 no dado. Qual é o caso da Fireball? 320? É alto. 400 mais 40 por nível, uma coisa assim. Cara, depois disso não tem mais o que fazer, elas percebem vocês ali. E você ouve a árvore que eu tava falando. Preda e aquelas criaturas que atacam com o fogo! Matem-nas! FURIAM DEDOIS! Se elas andassem 5 feats por tudo. Antes do combate, eu disse. A gente vai o mais longe que ia alcançar o bastão. Ele bastoneia elas. Não deu isso, hein? Mas eles aí, perceberam vocês. Se vocês botam a castão mais longe. Não tem muita... Beleza. Não tem muito alcance aí. Até elas chegarem na gente. É. Ele já descarregou o bastão inteiro. Aí a gente descobre que a árvore corre. Bom, eu tô com uma fire aqui. Ela não teleportando, tá bom. Boa, a árvore teleportar é boa. Ela pode ter aquela magia de druida que ele se teleporta por uma árvore. Isso aqui é uma árvore. E aí que ele te pega. Aí ele vai parar nele mesmo, né? E ele tá onde? Ele sumiu? Qual lugar? Você sabe que essa magia é bem específica, né? Você pode se teletransportar entre árvores da mesma espécie. Eu tinha um druida que carregava a semente de várias árvores. Eu plantava essa árvore. Tava magia de crescer rápido e se teletransportar por ele. Ainda bem que você tinha magia. Quando eu pegava essa espécie, eu falei, rapaz, gostei desse plano. Eu instalei livre em 15 anos. Aí eu só não conseguia viajar entre planos. Bom, eficiente. Então vai no plano do fogo, o que você faz? Planta uma árvore. Então, Alex, só pra agir. Ah, eu tô observando a diversão. Tão vendo as árvores animadas andarem. Beleza, então... Sua vez... Ent. Cara, o Ent pega uma dessas pedras aqui que tá na frente dele. Ah, maldito mago! E disparem, e lançam em você, sabe? Com tudo que ele tem, com muita força. É. Pode não ter sido muito inteligente da parte de vocês. Nem pensou que ele podia tacar uma pedra, né? Eu falei que ele tacava pedra. Não coloquei aqui a habilidade de ele tacar pedra? Vai por aqui, então. Por isso que eu falei pra gente ficar longe. Ah, bacana. Eu não fiz essa habilidade dele. Beleza. Ahn... Quanto se fosse a arma? Peppa. Acertou. É, o meu bônus também não é tão alto assim, mas eu acho que eu acertei. Eu falei 17 no dado. Acho que vai uns 18 aí. Talvez não vá tanto assim, não. Não, é... 13. Cara... Eu não tenho. De 23 de dano. Não foi melee, né? Não, não foi melee. Droga! É a única falha no meu plano. Tipo, você joga bola de fogo, passa o bastão. Joga bola de fogo, passa o bastão. A gente vai bombardeando ela. Sua vez, Elion. E você leva uma pedrada bonita na cabeça. Essa sugestão, que foi acabada de passar o bastão, né? A famosa... O colisor de Hadron, né? Você pega 100 camponeses, um passa pra frente no outro. Um cajado. Se a fila for longa o bastante, no fim da fila o cajado andou tipo 3km. 3 segundos. Ahn... Wall of Fire dá cover, não dá? Wall of Fire? Eu acho que dá sim. Eu acho que é opaco o negócio. Então vamos fazer um Wall of Fire aqui, ó. Ou melhor. Aqui, ó. Levanta o cajado e guia uma... Muralha de fogo. Eu já tomo um dano. Uhum. Eu tenho que calar seio pra não tomar o dano ou o Tommy ficou quieto? Não, seu Tommy fica quieto. Se o Tommy fica quieto. Beleza. E se reclamar, toma mais. Uhum. Nossa, esse bicho tem bastante vida, hein? É uma árvore, cara. É, aqui é mais 50% também, né? Do dano. Uhum. Surgiu um pilarde de fogo aqui, uma parede de fogo aqui. É assim, capa? Oi? Como que era essa parede? Assim? É. Esse pai só é maior. Ah, sim. Ela provavelmente vai pegar até do outro lado, né? Não tem problema em relação a isso. Acabou aqui a parede de qualquer forma. Uhum. Um pouquinho mais pra baixo pra que essa daqui também tome um daninho. Seja baixo. Beleza. Porque tem aquele questão do dano da distância. Uhum. Então, você cria uma parede de fogo aqui e as árvores começam a queimar. Ó, o dano inteiro nessas três árvores aqui e o dano menor lá na árvore ali atrás. Tá bom. É baixo, Dana. 2d6 mais 10. Então, 15 mais 40% dá 22. Então, você queima as árvores aí. E ela tá 10 feet ou ela tá 20 feet? Tá 10. Tá 10. Tá 5. 10. Esse dano é ridículo. Então, vocês veem aquelas criaturas plantas lá na frente, jogando pedras em vocês, Pfff, entrando na cara do Leon. E o Leon já... Pfff, uma parede de fogo. E ela só queimar lá atrás. Ai, ele... Vou tomar cover no Morcante. Sua vez. Calma aí. A iniciativa pode rolar. Ele é depois da abril, da ordem 3, na verdade Sua vez, morcante, isso é até as árvores no meio da parede de fogo ali, sabe? Eu vou estranhar o meu arco flamejante Falta por um D6 que eu não faço ideia como pôr na ficha Um D6 extra Mas se você atira na árvore e não usa arco, o arco cai na frente, a flecha cai antes Como funciona isso? Se você coloca no ar Beleza, a árvore 3 atravessa a morena de fogo, então ela toma dano Cara, você tem 2 ataques, sabe? É verdade, vai ter 2 ataques Seu ataque é menos 5 Eu tenho que configurar certinho depois, se não fazer esquema manualmente por enquanto Essa até virou Na menos 5 é 24, né? É Mas ainda errou É uma árvore, pelo amor de Deus É uma árvore que tá grossa, cara É uma árvore que tá grossa Uma vez, Guedes E uma das árvores sai correndo aí Dá o dano de fogo nela, Pepples, por favor Quantas cargas tem esse bastão aí? 3 3 Por dia ou é 3, acabou? 3, eu tenho que carregar, mas eu só posso carregar uma por dia Ah, que coisa não Ah, você deve ter feito isso aí, cara Eu deveria ter medo da árvore Eu deveria ter medo da árvore Não sei, cara Você tem medo de árvore? Não sei Quando será que antes você escalou e caiu? Não Se a gente matar uma árvore É uma árvore São todos iguais, eu acho Não, são 3 árvores e um ente Ah, é verdade Esse bicho fala, inclusive Sim Eu acho que ele fala Sylvia Ele falou, fala Sylvia Nossa, que é isso Vai lá Rola de novo Rola de novo Será que eu falo Sylvia pra mandar essa árvore a merda? Caralho É 34 34 é capaz É um cara de extremos Eu só erro o golpe Você chegou aí E cortou um galho dela Cara, olha o dano que ele ia causar Ele maximizou o dano Ia ser um puta dano Ia matar a árvore, provavelmente Talvez não Talvez não Mas por pouco Ah, ele ainda tinha crítica depois Árvore animada 1 Ela sai aqui Anda tudo que ela pode Árvore animada 2 Ela sai aqui E anda tudo que ela pode Por que que você me ignorou? Pularam o Fox Eu te pulei? Me desculpe, Fox Pode agir Volta essa árvore aqui Eu posso só o dano, Fox Parece que eu não rolei a iniciativa É, né, Grigori? Esqueci esse jogo, cara Eu não esqueci Parece que meu turno não chega, cara Tá pensando aqui Você acha que depois do Fox Eu reordeno a iniciativa Pode ir, Fox Tá Eu vou andar até aqui E eu tô usando uma varinha de Blessing of Fervor Beleza Então vocês sentem abençoados Não, desculpa É Prayer Wander of Prayer Continua sentindo abençoados Com uma resinha dele Rorando pra vocês Mais um em tudo, né? É Grigori, sua vez Engraçando, hein, gente Que vibe ruim, hein? Hum Não tem nada de ruim, não, cara Taca fogo Taca fogo Elas ainda tão a uma fireball de distância Exceto essa daqui Deixa pra agir depois dela Hum Essa é uma boa ideia, não? Beleza Aí você vai atrasar Você vai ser o ultimo agir no próximo turno Mas beleza Não vou tentar Mas pode ser Não é uma ração ruim Não tem problema, gente Vai valer a pena E a árvore anda até aqui Tudo que ela pode Ah, droga, né Agora você pode jogar a bola de fogo Deu ruim Ia acertar o Gellius Vai lá Não, cara Eu gasto um ponto de foco e exclui da área Ô, rapaz Legal Não sabia que tinha isso Não, mas não dá pra acertar É que você não pega o Threat Entendeu? Dá pra pegar essas três Não, o importante é pegar o Threat Espeça essas três árvores Não, mas dá pra pegar essas três aqui, ó Você pega essas três Essas três aqui, ó Tá Então beleza, gente Aí já sabe Vamos testar Vamos testar essa Você nem pega o Gellius nessa brincadeira Não precisa gastar Jogar naquele não pega o Gellius Beleza, aí você joga Mas eu tô pegando as quatro Pô, que merda de roa, hein Cara Isso vai ter uma bola de fogo Que foi boa Eu podia tirar 60 E 35 Você tirou exatamente a média Beleza, o mapa acabou de travar Nossa, meu mapa tá travando demais É, tem mais um porcentagem de 50% aí Cara, uma árvore, tipo, pegou fogo, me desapareceu A outra tá muito queimada, tá tipo Tá fazendo carvão, ela tá inteira ainda, mas virou carvão Criança, tomou um dano bom Mas ainda é vítima Essa é a terceira bala de fogo que eu dou hoje, né, tem mais duas só Tá, Alex, sua vez Eu vou deixar pra agir depois do bicho que ele tem que sair Se ele não sair dele, ele vai tomar dano Vai gastar mais de nível 4, tem mais duas Beleza Ele vai tomar dano mesmo que ele saia Não é terminar o turno ou ele passar por ali? Eu acho, provavelmente Ele vai até aqui, pega uma pedra E atira contra o Grigori Que parece, eu não sei se tem rumo de contra o Ilion Tem que ser no Grigori que tem o Ilion, tem o Morcante na frente, tem o Cover Também aqui pega uma pedra e atira em você, Ilion Mas foi exatamente o que eu vim fazer aqui, tomar Cover Beleza Conta o seu C.A., Grigori 24 Cara, ele joga uma pedra em você assim Você abaixa assim, ela passa pouco por cima da sua cabeça Ele te erra Errou! Dá, Alex, sua vez Eu falo pro bicho ir pra trás da árvore Pra me ajudar contra ela E eu vou pra lá, mas eu não ataco não Acho que eles não estão Essa árvore não toma ataque furtivo Toma Tudo em Pathfinder toma ataque furtivo Você pode cortar Pode cortar um palco de vital dela, cara Uma raiz Um olho Ela tem olho Então a vida do Rogue é muito mais fácil Sim, em 3 e meio é difícil O difícil é você conseguir dar ataque de oportunidade Mas sim Beleza E você flanqueia ela E ataca Não, eu não ataco Só flanqueia Ok, beleza Você tá flanqueando a árvore Sim Ilion, sua vez Eu não estou vendo o Dalek, né? Não, fica à vontade Não, não está Então tá Bola de fogo pra pegar as 3 E não pego o Gellius Beleza Não pego o Gellius pro Geometria? Pro Geometria, beleza É, pro Geometria Então você joga a bola de fogo lá na frente E usa o maior poder dos conjuradores Matemática O Dalek dá um pulo pra cima e esquiva todo o golpe Qual que é o DC? 21 21? 21 21 Beleza, o dano foi 37, né? Uhum São Balder Eles tão bom em bola de fogo, né, gente? Essa árvore queima Esta árvore queima O Triente tá um dano desgraçado, mas ainda vive Tem ele falando Ele falando Vocês mataram Os meus Bebês Animados Morcantes Tem uma floresta Pegando fogo na sua frente Metal É a segunda floresta que eu incendeio hoje É a segunda parte da floresta, né? Temos um dog killer e um trick killer também Eu posso dar charge pelas árvores queimando e botar na árvore em baixo? Pode Pode Então, to the fire and flames, cara Você vai correndo com a lança e bate na árvore com a lança A parte engraçada, por algum motivo que é tardado, o dano no Wings Arm é slashing Eu tenho uma dúvida Morcante consegue dar trip na árvore Pode tentar, se ele quiser Eu sei que eu não consigo, porque ela é grande pra carai Mas dá pra dar um charge com trip? Dá Dá sim Cara, tudo que tem perna pode cair Vamos lá Digamos que ela é um pouco enraizada Eu olho assim Não se vive duas vezes, vai Sonho de fogo Eu acho que você derrubou Eu acho que você derrubou a árvore, cara Madeira hora Você chegar e bair, quando pensa… O peé da árvore tomou… cair pra trás Apoeira, as pedras rolam E isso já ataca ista em porto deします Cara, eu sou o archimedys do grupo Eu mostro, não pode ser movido desde que você tenha uma alavanca grande bastantinha. No meu caso, um desarm. Eu tenho uma dúvida, é o seguinte, essa árvore nunca deve ter caído na vida dela, acho que ele não sabe nem levantar. Beleza, você acertou porque, como fala, o posto da ataque também tem que anunciar? Pode. Beleza. Beleza, uma arma cortante, uma daga, a daga corta também. E cara, você derruba a árvore, você baixa nela com a sua xarv, depois que ela cai na... O rosto dela, você faz uma rachadura, e o galak pula em cima, a daga dele enfia assim na árvore que você abriu. Enfia e sai seiva. Para de se mexer. Eu olho para o grupo, vocês viram isso? Vê, eu vi, eu só não tô acreditando. Eu peguei minha checklist e acabei de marcar lá. Cara, é uma chiva de pessoal para o Morkand, derrubar a Agurrilge. Que quando eu supero a 27, o boss da campanha vai ser o Greenpeace ou o Ibama. O Sindicato dos Lengadores vai montar o grupo por um exercício legal da profissão. A parte boa, se a gente tiver que sitiar o castelo, a gente pode fazer um trambuchê com ela. Cara, essas árvores tinham uma habilidade muito chata, muito chata. Se elas dessem um full ataque em vocês, e eles dessem Sunder em vez de atacar vocês, elas causam um duplo dano em equipamentos. Aux. Então elas tinham a destruir se eu chegassem em vocês e atacassem os equipamentos de vocês. Não deu tempo dela chegarem, felizmente. Sorte que elas só pegaram fogo espontaneamente. Sim. Beleza, vocês querem parar por aqui? Já uns e meia. Acho que é uma boa. Pode ser. Algo me diz que vai ter um combate grande dentro daquele castelo. Uma dúvida, a gente pode... Demora pra gente abrir o portão pelo menos só pra ver o que tem lá dentro. Podem ir lá pra frente se vocês quiserem. Mas vamo lá então. Eu quero só saber o que vai acontecer, cara. Abre o portão rola, iniciativa. Mas é spoiler do próximo jogo, é isso? Não, podem abrir. Podem ir andando pra frente, eu falo o que tá acontecendo lá dentro. Vamo lá. Beleza, vocês chegam aí. O portão está aberto, na verdade. O portão é isso aqui. Alguém teve que entrar por... Ah, tá fechado, desculpa, esse portão tá fechado. Tem uma portinha aqui embaixo e um portão aí em cima que tá fechado, sabe? A portinha está fechada. Tá. Vocês querem explorar aqui essa casinha do lado? Pode ser. Beleza. Deixa eu só buscar essas coisas. O que é feito esse portão? O portão é feito de aço. Aço não, ferro, né? Ó, um edifício de pedra ocupa um dos cantos do pátio externo do Forte. As bordas oeste esmoronaram e o vento sopra por entre as laxaduras na parede, remanescentes. O pequeno portículo permite adentrar mais o fundo da fonte, o fundo do Forte, pela parede de pedra. Então é um portículo, vocês conseguem enxergar por aí, porque tem ferro, sabe? Um portículo de ferro. Do outro lado, vocês vêm e vêm vocês de volta. Eu não vi mais nada do outro lado. Enfiou o rosto na seteira, né? Parabéns. Ah! Nossa! Imagina. Tipo, um grupo de cavaleiros da God of Reclamation atacando demônios. Muitos cavaleiros mortos e muitos demônios mortos lá atrás corpos por todo o quanto é lado. Mas o mais importante, vocês vêm. Aqueles cavaleiros montados em grifos, em hipogrifos, estão aí. E eles notam a presença de vocês. E montando um unicórnio alado que irradia a energia celestial dele. Vocês veem esta mulher. Pô, que bicho voador. Pouco é pouco, né? Viona Cadarius. Montando sua unicórnio celestial. E ela tem esses escudos de ombro que são a última moda nos castelos. Tô pensando em que lugar vai prender o escudo, hein? Você mostrou a Viona? Mostrei. Não apareceu? Agora apareceu. Tá aí embaixo da Laisis. Não sei. Demorou pra aparecer. E eles vêm vocês. Eles vão vocês de volta. E também tem uma outra criatura. É verdade. Tem uma outra criatura. Um leão alado. Ah, esse bicho aí. Mas também é bonito aqui. Então, no próximo episódio de Hell's Vengeance é um combate aéreo basicamente. E todos os inimigos voam. A gente tá fudido. E vocês veem uns soldados que estão matando outros tipos de diabos que eles estão ali, sabe? Tem uns... Um guarda de Devil ali atrás. E a Viona aponta pra vocês e fala, Ataquem eles! Homens da Coral de Reclamation! Por eu me die! Eles gritam de volta. Por eu me die! Ela apontou pra gente ou pros Devil? Pra vocês. Os Devil estão parecendo a gente sendo exterminados. Por que? O que foi que eu fiz? Você tá matando o acampamento inteiro! Mas ela viu! Acho que a gente deve estar sujo de sangue e levando pelo menos um pardiche que tem uma... 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 Não, eu realmente quero saber. Ela viu? Ué, vocês botaram os Ents, por exemplo. Sei lá, ela tá voando no... Mas os Ents atacaram a gente! Ela voa na terra com essas caras! Não foi! Vocês atacaram os Ents? Então... Eu tenho uma pergunta. Essa portinha com o Dare que tá aqui não dá pra passar. Oi? Essa portinha com o Dare que tá aqui na frente dela não dá pra passar? Dá pra entrar essa portinha na frente sim. É uma portinha de madeira. Acho melhor... E vocês querem um lugar fechado? Cara, é o resto de uma parede, sabe? Não tem exatamente muita proteção, mas dá pra entrar alguma coisa. Mas tipo, o pessoal conseguiria entrar aqui dentro com os cavalos? Mas provavelmente quebrar uma parede. Você acha? Não, tem uma parede reforçada. É bem fininha, tá vendo? Mas alguma cobertura pra vocês. Parejou no combate. Não tem problema, gente. É o começo. Isso é um telhado. Isso é verdade! Isso é verdade! É o seguinte... Tem que ficar no trão. 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 aí cara, não tem como ser discreto mesmo no meio do combate. Não, mas é difícil fazer acertar a gente de longe. Beleza, bem, paramos por aqui, a gente vai jogar sábado, vocês podem jogar sábado? Não tenho certeza disso, eu pedi um. Sábado eu não tenho certeza, tenho uma chance razoável de eu, um, for sair com o Fox, B, for sair com a Loren. Beleza, beleza. Mas se todo mundo for jogar e não pôdeu por minha causa, cara, as modas veio, porque a gente para no canto da Trippium, não tem mistério. Cara, sábado eu acho que eu tenho no Passor Okaba. Ah, então não tem um jogo. É que é dos pais, né, no domingo. É verdade, né, tem razão. Então não vai ter jogo, provavelmente sábado. Eu posso qualquer dia, provavelmente, menos... Qualquer dia, na verdade. Menos três. Menos três que é o jogo do tomate, né. Eu posso também, mas tem outro jogo. Eu só não posso sexta, porque tem o jogo. Quinta-feira é uma possibilidade? Essa quinta daqui, tipo, dois dias? Isso. Eu acho que é melhor quarta pra mim. Você pode, essa quarta, Peppa, que você tava com... Posso, posso. Não tem jogo do Bello pra um mês, o Bello tá viajando. Você pode, Grigori? Posso, quarta-feira, deixa eu ver. Você pode, Max? Acredito que sim. Então, a princípio, quarta-feira, voltamos com essa quinta-feira pra esse jogo. Tá ficando, eu acho que mais um episódio vocês devem acabar com o Forte Arrego. Talvez não, porque os combates podem ser que demorem, né. A gente tá vendo. Ah, esse combate vai ser um boi. Cara, esse combate vai ser muito isso. A gente pode parar por um instante, eu vou até a cidade e compro uma arma de haste que tenha propriedade de Brace. Levanta um pano branco aí. Pé de trégua. A gente pode vazar da Rick Teleport. A gente pode entrar nessa casinha e usar o Camp Firewall pra não ser alvejado de muito longe. Alguém tem alguma magia de fogo, alguma coisa assim? Porque isso já ferrou bastante. Então, Camp Firewall, cara. Já dá abertura total pra gente. Eu acho que a gente pode terminar a stream e pensar nisso depois. Porque a minha estratégia é... Ó, eu tenho o GizArmy. GizArmy não tem Brace. Mas o Glyve GizArmy tem Brace. Ninguém sabe a diferença. Eu posso falar que é aí, que mais aquilo é. Então, eu posso manter as criaturas médias dentro de uma bolha e fazer outras descerem. Não, eu falei. Posso usar essa magia aqui. A gente é total com ciúme de pelo menos, cara. Enquanto a gente fica na área. E eu posso dar fly em uma pessoa. Tipo, tem os Breeders de Devil do outro lado também, gente. Eles estão enfrentando os soldados. Cara, a melhor pessoa pra enfrentar esses bichos é o Grigory. Se ele dá Bane contra, sei lá, Hipogrifo ou qualquer coisa do tipo, mata os bichos, vador. Ignora os cavaleiros. Então, a ideia é o seguinte. Vai ficar com a cobertura total da magia. E fica chuchando os bichos de lá e os que vieram pra cima com o Orkant segura. Gente, não façam a estratégia que eu caio ouvindo. Tá gravado, tá gravado. Bem, deixa eu cerrar a stream aqui. Muito obrigado a quem nos acompanha hoje. Agradecer com o Augustelus, ao Krono, Zin, Commander Ruchi, Decaf Smurf, Draco Barra Mucci, o Cash é o Hebert, o gaminha e o show. O no índice do Managente também. O Uppert. Várias vezes diferentes. Nome. S, L, T, K, F, J, I, O, 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 O. O As��고all, o Zappsheet Seminar 27, o Tomat, que tá jogando nesse vídeo também. Muito obrigado. Amanhã tem planos escape, eu acho. Não acertou? Possivelmente. Se não acontecer nada de estranho, sim. Em quarta, então, a gente deve ter talvez Ven speciesis de novo. Eu acho que essa semana, talvez, seja só isso. Talvez. Não tenho certeza ainda. Então, por isso é só, pessoal E valeu aí Valeu, povo Valeu, galera Falou, turminha